Acesse o nosso site www.fema.org 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 Brasil 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 Como essa é uma série de lives inédita aqui no meu canal, eu não sei muito bem como é que vai ser, quanto tempo vai demorar, o que, beleza? Então vamos começar fazendo o seguinte, tá? Como vocês estão vendo, eu tô aqui na tela do meu Photoshop. O meu Photoshop CS6, beleza? É esse o... a versão do programa que eu vou utilizar, beleza? Mas as dicas que eu vou trazer aqui pra vocês, elas servem pra qualquer versão do Adobe Photoshop, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar a janela do Photoshop aqui e agora vai acontecer uma coisa estranha que eu quero... Portanto, eu quero que vocês não se assustem, beleza? Vou ocultar aqui agora. Beleza, pronto. Ficou tudo espelhado, né? Como vocês podem ver. Então, do que se trata essa tela aqui, tá? Essa é a tela do programa chamado OBS, tá? Programa denominado de OBS, tá? Esse é basicamente o programa que eu uso pra transmitir as lives pra vocês, beleza? Então, esse é o layout, né? Essa é a aparência do programa que eu uso, tá? E o que que acontece? Eu tava no modo captura de janela, no caso do Photoshop, tá? Porque o modo captura de janela, aqui do OBS, eu posso escolher alguma janela específica pra capturar. Então, se eu escolher o Photoshop, por exemplo, vai ficar o tempo todo naquela tela, mesmo que eu volte aqui pro OBS, beleza? Só que o que que eu fiz agora? Eu coloquei no modo captura de tela. Ou seja, qualquer coisa que eu fizer aqui na tela, vai aparecer pra vocês, beleza? E é justamente essa a ideia, né? E como eu falei pra vocês, né? Vocês vão... Na live de hoje, vocês vão descobrir como a magia acontece, né? Como toda a minha magia... A minha magia é bom, né? Mas enfim, como toda a magia da minha rede de canais acontece, beleza? Quando eu digo rede de canais, eu me refiro ao YouTube e à Twitch, beleza? Porque lá na Twitch eu tô um pouco parado, mas ano que vem eu vou voltar com tudo lá na Twitch também, realizando lives lá toda semana, beleza? E eu não me dei por conta disso, né? Mas já aqui nessa tela vocês já estão vendo, vocês já estão descobrindo mais ou menos como a magia acontece na minha rede de canais, né? Eu nem me dei por conta que já no início da live vocês já iam descobrir, né? Sim, descobri uma das formas no qual a magia acontece. Na verdade é a forma principal, né? Porque é basicamente o programa que eu uso pra transmitir as lives pra vocês, beleza? Aí chegou o Toninho DJ Live. E aí, amigo, beleza? Seja bem-vindo. Ele falou, faz aulão de OBS também, Gu? Cara, é uma boa ideia, mano. Você me deu uma boa ideia aí também. Porque... O OBS também é complicadinho de usar, cara. Tem vários... Tem vários segredinhos que você vai descobrindo com o tempo, né? Eu sou muito autodidático, né? Tanto no OBS como no Photoshop e outros programas também. Mas muita coisa eu descobri assistindo a videoaulas, né? Videoaulas como essa aqui que eu tô fazendo pra vocês agora, né? Que no caso é uma live aula, né? E não uma videoaula, né? Aí o Toninho falou na sequência. Não é, eu uso. Sim, eu tô ligado que você usa, amigo. Porque o Toninho... Não é tão que o nome dele ali é Toninho DJ Live. Isso significa que... Esse nome dele não é à toa, tá, pessoal? O Toninho também realiza lives no canal dele, beleza? Aí o Toninho falou, por fim, Photoshop é da hora. Sim, mano, é muito da hora. Por isso que eu tô... Por esse e outros motivos eu tô muito feliz aqui em realizar essa live. Compartilhando meus 10 anos de experiência pra vocês, beleza? Aí o Ingsten perguntou... Calma, deixa eu cumprimentar ele primeiro, né? Chegou aí o Ingsten. E aí, amigo, beleza? Seja bem-vindo, quanto tempo, mano? Aí o Ingsten perguntou... Trabalho com o quê? Você tá perguntando pra mim, amigo? Então, mano, o meu trabalho atual é ser streamer aqui no YouTube e na Twitch também. Esse é o meu trabalho atual, beleza? Mas agora que ele perguntou, eu vou contar pra vocês... Que além de streamer, eu também sou designer gráfico. Por isso que eu sou tão... Por isso que eu tenho tanta experiência no Photoshop, né? São 10 anos de experiência, né? Então... Fora streamer, eu sou designer gráfico também, né? Só que eu nunca trabalhei formalmente no ramo, né? Eu sempre fui autônomo. Sempre trabalhei no mercado de trabalho informal até hoje, né? Sempre atuei no mercado de trabalho informal até hoje. O que eu fiz no máximo como designer gráfico foram bicos, né? Só que por mais que eu seja... Por mais que o meu trabalho atual, hoje em dia, seja streamer... Eu uso muito designer gráfico até hoje. Na minha própria rede de canais, beleza? Então, vamos começar, pessoal. Eu vou primeiro abrir o Google Chrome aqui. É... Isso aqui... Ó, vocês continuam descobrindo... É... Os segredos e toda a magia que acontece na minha rede de canais, tá? Esse aqui é o painel de lives do YouTube. Beleza, pessoal? Então, o que que acontece aqui, tá? É basicamente o painel do controle da minha live. Então, o que que acontece? Eu tenho informações de espectadores que estão me assistindo nesse exato momento. Tem dois. É... Quantas pessoas deram um gostei, deram um like na live? Tem duas aqui. O dia que a live tá sendo realizada. O horário. Onde ela começou. As configurações de privacidade. Eu posso deixar a live pública. Eu posso deixar ela não listada. Ou seja, só quem tem o link pode assistir. Eu posso deixar ela privada. Ou seja, só eu assisto, né? Aqui tem a categoria, que é de educação. É a primeira live na categoria educação que eu tô realizando aqui no meu canal. Na história do meu canal. Aqui tem a informação da conexão. O horário tá dizendo que ela tá excelente, né? Então... Beleza, não preciso me preocupar com nada. E aqui a gente tem configurações de transmissão. Aí são... Questões mais técnicas, que é meio difícil explicar pra vocês. Integridade da transmissão. É justamente essa informação da conexão excelente. Ele dá mais detalhes aqui, ó. Estáções de transmissão excelente. Aí isso é representado por essa bolinha verde, assim como tá aqui, né? Aí daqui mensagens, ó. A 757 e o YouTube me mandou só essa seguinte mensagem, ó. A transmissão está funcionando bem. A integridade do stream está excelente. Mas o que eu mais uso é o dados do Analytics, né? Essa aba aqui. E daí ela mostra mais detalhes, né? Os espectadores mutantes que estão assistindo essa live nesse exato momento. A taxa de chat. Como o chat tá meio quieto, ela tá em zero. Tá zerada. Eu não sei quais são as métricas que o YouTube usa pra determinar, Por exemplo, quando a taxa de chat está com 1. Eu não sei, tá? Aqui as visualizações que a live recebeu até então. A duração média de visualização. A duração média da visualização. Ou seja, quanto tempo em média as pessoas que estão assistindo a live permanecem aqui. E aqui eu posso escolher, ó. Aqui é o gráfico, né? Bem interessante o gráfico aqui. Bem intuitivo, né? Bem didático, né? E eu posso trocar as informações que eu quero aqui, ó. Tem o espectador de simultâneos, que é o que eu mais uso praticamente. Na verdade, eu vou dizer a verdade pra vocês. Eu nunca usei outro aqui, ó. Tem taxa de chat também. Aí tem o gráfico referente à taxa de chat. E o gráfico referente... Esse gráfico troca de cor. Olha, ele fica verde. E o gráfico de visualizações, que é amarelo, ó. O que eu mais uso é o espectador de simultâneos, né? Eu nem sabia que tinha outros. Tô descobrindo agora com vocês, pessoal. Mas de qualquer forma, eu continuo preferindo o espectador de simultâneos, né? Que é o gráfico azul, né? Deixa eu ver o que o Toninho falou aí. Tá, o Toninho falou esse painel eu sei, hein? Provavelmente, né, mano? Afinal, você também é streamer assim como eu, né? Aí o Toninho falou por fim. Mostra a chave aí, kkkkkk. Eu não, mano. Tá aqui a chave, ó. Agora que o Toninho tocou no assunto da chave, essa aqui é a chave de transmissão. Eu vou lá no OBS e colo ela lá pra ele transmitir no local certo a live. Só que eu não uso esse sistema aqui, tá, pessoal? Eu logo na minha conta direto lá no OBS, que é uma das outras formas existentes pra logar a conta, né? Pra conseguir transmitir as lives aqui no YouTube. Eu acho esse método mais prático, então eu prefiro logar direto lá e acabou, né? Beleza, então agora eu vou, sem umas delongas, mostrar o que eu queria mostrar pra vocês aqui no meu navegador. Beleza? Então eu vou entrar aqui na página do Adobe Photoshop na Wikipedia, beleza, pessoal? Eu vou mostrar umas coisas interessantes aqui sobre o Photoshop. A aula já vai começar agora, beleza? Hoje eu vou bancar o professor aqui com vocês, beleza? Vou tentar, cara. Eu nunca tentei ensinar nada pra ninguém, cara. Então é a primeira vez na minha vida aqui bancando o professor, beleza? Então vamos começar scrollando aqui a página do Wikipedia. Da Wikipedia, na verdade, que é no feminino, né? Porque é uma enciclopédia, né? Então é no feminino que se refere, né? Eu não vou ler as informações que eu tô passando aqui. Quando chegar nas informações que eu quero ler pra vocês, eu vou avisar, beleza? Então temos aqui a Adobe Photoshop, né? Essas duas primeiras... Vai falar o nome do senhor pra gente? Esses dois primeiros parágrafos aqui... Conta... Esses dois primeiros parágrafos, eles contam... Eles fazem um resumo, né? Sobre o programa, né? Basicamente isso. Aqui nós temos a história dele. Uma sessão dedicada exclusivamente à história dele, né? Aí na sequência que nós temos desenvolvimento... Características, então informações sobre cada um desses segmentos, né? Deixa eu ver se eu já vou encontrar o que eu quero aqui. Temos aqui a sessão Impacto Cultural... Aqui falando sobre o formato PSD, que é o formato do... Do programa, né? O formato que você salva... Os arquivos... São os documentos do Photoshop. Eles são salvos nesse formato PSD, beleza? Pra você... Caso você tenha um projeto que você queira... Continuar editando ele outro dia, você salva ele lá. E aí ele tá bonitinho, salvo pra você continuar... Trabalhando em cima dele no futuro, né? Aqui nós temos os idiomas disponíveis, ó. Photoshop está disponível em mais de 20... Photoshop está disponível em mais de 20 idiomas, sendo os seguintes. Esse aqui eu li porque é bem curtinho o parágrafo aqui. E eu chegando, eu queria chegar aqui, ó, pessoal. Que é a história de lançamento. Se eu já... Ah, não consigo ver se tá tudo certo. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Pra ter um retorno aqui da live... Porque eu não tô olhando... Agora eu não tô olhando pra... Pro meu retorno aqui do programa que eu uso pra... Transmitir as lives pra vocês. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir minha live aqui no YouTube do celular, tá? Fica até mais fácil pra eu responder vocês no chat, beleza? Porque o chat deve ter... Falado mais um pouquinho nesse meio tempo, né? O meu celular é bem lento, tá, pessoal? Eu peço que vocês tenham paciência, beleza? Tá, mas já consegui aqui. Essa semana eu vou tocar de celular, tá, pessoal? Inclusive eu vou fazer um unboxing dele no canal. Em live. Eu tô dando spoiler aqui pra vocês. Tá, deixa eu ver só o que a galera falou. Tá. Agora eu tô com o retorno aqui no celular, então... Eu vou ficar mais tranquilo assim. Tá, o Toninho falou... Estou vendo a live e jogando forte. Boa, amigo. Divirta-se. Então tá aqui, pessoal. Era essa sessão que eu queria mostrar pra vocês, que é... A história de lançamentos, beleza? Então, eu não sabia, cara. Eu fiquei sabendo disso agora. Eu achava que o Photoshop não era tão antigo assim. Mas olha só. A primeira versão do Photoshop foi lançada em outubro de 1988. Caramba, cara. Foi dois anos após o último título da Argentina na Copa do Mundo FIFA, mano. Então... O programa tem 34 anos já, mano. Nossa, que antigo, mano. Meu Deus. E a primeira versão, olha só que interessante, ela foi lançada pro Mac. MacOS. Então foi... Foi lançada pro sistema operacional da Apple. E a primeira versão era denominada de 0.63, tá? Eu vou mostrar qual que eu tô usando aqui, tá? Portanto, eu vou escolar aqui, porque... Ainda bem que a minha versão não é tão antiga assim, né? E quanto mais atual, mais recursos. Pra compartilhar com vocês os meus conhecimentos, né? Descendo aqui, né? Então foram lançadas versões, né? Posterior, a de 1988. Foi lançada... Foi lançada as versões atualizadas em 1990, 1991, 1992. Uma por ano, praticamente, ó. Agora começam a lançar duas por ano, ó. Ou seja, uma em janeiro de 92 e outra em novembro de 92. 1993. Eu vou só ler o número final, tá? 94, né? Setembro de 94, novembro de 94. Novembro... Tá, 96. Só foi lançada uma. 95 não foi lançada nenhuma. 97. Ó, 98. Maior do 98. O mês antes de eu nascer, hein? Aqui eu nasci no dia 6 de junho de 98. 99. Fevereiro, 99. 2000. 2001. Foram lançadas duas versões diferentes. Uma atrás da outra em março de 2001, olha só. Março de 2001. A 6.1. Março de 2001. 7.0. Ó, 2002. 2003. 2005. 2007. Olha só quantos recursos novos. Olha só, foi lançando. Foi cada vez mais comprido aqui. As versões, né? A tabela de versões aqui da Wikipedia, né? A tabela de versões do Photoshop da Wikipedia. Então, tá aqui 2005, 2007. 2008, 2010. E aí, a gente chega em 2012, que é a versão que eu tô usando atualmente, tá, pessoal? Que é o Photoshop CS6. Sim, já tá antiguinha. Já tem 10 anos, mais de 10 anos essa versão aqui. Mas é a minha versão favorita do Photoshop, beleza, pessoal? Por isso que eu uso ela, porque eu sou muito apegado nela. Que eu tentei usar versões mais recentes e eu não consegui me adaptar, beleza? Então, depois, vocês podem verificar aqui que de 1988 até 2002, o Photoshop, as versões do Photoshop eram divididas por números, né? Então, começou lá no 0.63 e chegou até o 7.1, a versão 7.1, beleza? Aí, a partir de outubro de 2003, a nomenclatura das versões do Photoshop passou a ser CS, né? Então, nós tivemos o CS1, né? Que, na verdade, é apenas CS, né? Em 2003, a CS2 em 2005, a CS3 em 2007, a CS4 em 2008, a CS5 em 2010. Inclusive, agora eu vou falar do Photoshop CS5, que foi o primeiro Photoshop que eu usei na minha vida, tá? Então, a versão mais antiga do Photoshop que eu usei na minha vida foi a CS5, que foi lançada em 12 de abril de 2010, lá em 2012, né? Porque deixa eu contar a minha história com o Photoshop pra vocês rapidinho aqui, que o que aconteceu, né? Eu tava na oitava série, tá? Cursando a oitava série do ensino fundamental lá em 2012, beleza? Então, como eu sou de 98, eu cursei a oitava série em 2012, beleza? Que foi onde eu me formei no ensino fundamental, né? Deixa eu ver o que o Toninho falou. Ah, o Toninho falou CSGO, kkkkkkkk. Pois é, mano, eu também lembrei do CS Com essas nomenclaturas do Photoshop Das versões do Photoshop Aí o Tony falou, por fim Porque eu já usei Pior que eu já usei é de 2017, de Photoshop Ah, legal, mano, show de bola Então, o que acontece, né Eu tava prestes a me informar Me informar é bom, né Eu tava prestes a me informar Em 2012, no final de 2012 Eu tava prestes a me informar no... Olha, eu falando errado Quase falando errado aqui de novo, né Enfim, no final de 2012 Do ano de 2012 Eu tava prestes a me informar No ensino fundamental, né E aí, o que aconteceu? Eu sempre fui muito nerd, assim, sabe E nessa época eu já manjava bastante de... De Windows Movie Maker e Sony Vegas também Que são editores de vídeo, beleza Sim, eu entrei no Photoshop depois, né Porque eu edito vídeos desde 2010 Mais ou menos Quando eu comecei no Windows Movie Maker E eu entrei pro Photoshop pouco depois Foi em 2012 E eu fui responsável por... Fazer alguns vídeos de auto-homenagem Que normalmente são feitos Quando... Uma turma de ensino fundamental Ensino médio Ou até mesmo faculdade Se forma, né A gente faz aqueles vídeos Se auto-homenageando, né E eu fui responsável por vários desses vídeos aí E aí me pediram também pra fazer, né Como a galera já sabia que eu era nerdão e tal Nesse sentido Eles me pediram pra fazer... A gente tava decidindo... A gente tava combinando de fazer... Eu e minha turma, né A gente tava combinando de fazer caricaturas É... Dos alunos, né E eu não tinha experiência nenhuma com Photoshop na época, beleza Mas mesmo tendo experiência nenhuma Eu topei E aí o que aconteceu? Um colega meu que até tinha mais experiência com Photoshop que eu Na época Ele ficou responsável por fazer caricaturas da metade da turma E eu fiquei responsável pela outra metade E aí... No mesmo dia eu fui lá e tentei usar o Photoshop, né Eu lembro que eu apanhei muito no início Eu sentia muita raiva do Photoshop Mas por culpa minha Porque eu... Eu que não sabia fazer as coisas, né E o que acontece, né No computador meu irmão já tinha o Photoshop CS5 Que é essa versão aqui de 12 de brilho de 2010 instalada E a hora que era 2012 é a época, né Então era a última versão Era de última geração mesmo O Photoshop que tava instalado no computador do meu irmão E aí no mesmo dia eu já comecei a aprender Eu procurei vídeos no YouTube de como fazer caricaturas No Photoshop E consegui, cara Eu consegui fazer as caricaturas dos meus colegas Né E... E aí o que aconteceu? Quando eu fui entregar as caricaturas Tava tipo muito distorcida minhas caricaturas Tipo... Tava muito zoado, tá ligado É... As do meu colega Como ele tinha mais experiência com Photoshop Elas estavam mais... Menos... Como é que eu posso dizer? Elas estavam menos medonhas, sabe E as minhas eu deixei tão... Tão distorcidas Porque eram medonhas, tá ligado Mas eu fiz como o youtuber lá ensinou na época, né E... Ok Eram caricaturas Então tudo bem Ficar... Tudo bem ficar bastante exagerado, né E aí beleza É... A galera no final gostou E foi, cara E essas caricaturas foram mostradas Cara Acho que alguns alunos só ficaram sabendo Porque era surpresa, né E aí na formatura A gente mostrou as No dia das No dia da serenidade da formatura A gente mostrou, né As caricaturas De todos os alunos pra todo mundo E as minhas foram aqui Arrancaram mais risadas das pessoas, cara Então valeu a pena As minhas Caricaturas ficarem mais Zoadas, né Então essa é a minha história do Photoshop Pessoal Foi assim que eu comecei Foi assim que eu entrei É... No ramo do design gráfico, pessoal Foi assim que eu comecei Da maneira mais engraçada possível, né Muito legal, cara E... Eu sou muito grato A essa formatura Por várias razões, né Porque foi uma das poucas formaturas Que eu tive oportunidade de... De realizar De ser protagonista, né Então por isso Eu tenho muito carinho por ela E por isso também, né, cara Porque foi graças a ela que... Que eu descobri o design gráfico Que é... Praticamente a... A maior vocação da minha vida É... Ser designer gráfico E ser streamer também, né São as grandes vocações Da minha vida Que eu fui descobrindo com o tempo, né Aí o Toninho falou Qual versão você usa? Então, amigo Eu uso o Photoshop CS6 Então na época eu comecei com o CS5 E eu passei com o CS6 Com o tempo E foi tranquilo Porque eles não são muito diferentes, tá Tanto que vocês podem ver aqui, ó Não foi lançado nenhum recurso novo No Photoshop CS6 Que foi lançado No dia 23 de abril de 2012 É... Eu falei que era a última versão Era a versão de última geração O CS5 na época Que eu fiz as caricaturas da minha turma Mas não, tá É... Já existia o CS6 na época, tá Mas eu comecei com o CS5 Que era o que eu tava instalado Na pessoa do meu irmão No computador do meu irmão, beleza E aí... É... Foi até o CS6 Essa nomenclatura Que a Adobe Manteu a sua nomenclatura Do CS no Photoshop Aí a partir De 17 de junho de 2013 Passou a ser apenas CC E aí em 2014 Eles lançaram o Photoshop CC 2014 Aí a partir daqui Eles começaram A... A usar o CC Mais o ano de lançamento Da versão Como nomenclaturas Das versões do Photoshop, beleza Então... Em 2014 Eles lançaram o CC 2014 O Photoshop CC 2014 Em 2015 Eles lançaram o Photoshop CC 2015 Em 2016 Eles lançaram o Photoshop CC 2017 Como era 2 de novembro de 2016 Finalzinho do ano Eles já lançaram como 2017 E por fim A última versão que foi lançada Foi no dia 18 de outubro De 2017 É... Eles repetiram a mesma coisa aqui Com o CC 2017 Ele foi lançado no ano anterior Porém como foi no final do ano No caso aqui 18 de outubro de 2017 Eles eram o nome Colocaram o nome O ano seguinte, né Como Nome da versão do Photoshop No caso aqui O CC 2018 E é exatamente isso, pessoal Fazem Mais de 3 Fazem mais de 5 anos Que a Adobe não lança Nenhuma versão nova Do Photoshop Então eu não tô tão atrasado assim, né Então vocês podem ver Que eu posso enquadrar Na mesma tela aqui Tanto os Photoshop CS 6 Que é o que eu tô usando Até o CC 2018 Inclusive eu tenho um Um Photoshop dessas versões Acho que o 2017 Eu tenho instalado Deixa eu ver Aqui, ó Adobe Photoshop CC 2017 Não é a última versão Mas é a penúltima Que eu tenho instalado no computador Mas eu tentei usar ela E não consegui me adaptar, pessoal É... Qual foi o problema? Eu uso muito o sistema de réguas Do Photoshop E eu não gostei do sistema de réguas Do Photoshop CC 2017 Por isso que eu voltei pro CS 6 Que é o de 2012, beleza? E até o... A logomarca do programa é parecida Olha só Aqui A versão que eu uso É um azul mais escuro São tons azul São tons azul mais escuro E o CC 2017 São tons... O logotipo, né A logomarca do programa É composta Por tons azul É... Mais claros, né No caso é meio ciano, assim É... O escrito aqui PS E o... A borda, né O contorno aqui Do... É... Do símbolo do programa, né Basicamente a cor do contorno E do PS Que muda... Que muda de cor aí, né Beleza? Mas vocês podem ver Que desde o CS 6 Até o... CC 2018 Não foram adicionados É... Não foram adicionados Recursos Muitos recursos, ó Porque devem ter adicionado mais Esses que eles mostram aqui São os principais Mas os recursos principais Definitivamente Eles não... Não adicionaram muitos Então... Por isso que A maioria das dicas Que eu vou dar pra vocês Usando o Photoshop CS 6 Vocês podem aplicar Nas versões Seguintes Em algumas versões Anteriores Beleza? Então é isso Era isso que eu queria mostrar Aqui na página do Adobe Photoshop Na Wikipedia, beleza? Então aqui nós temos A sessão alternativas Ah, com relação ao Photoshop, né Tem o Core Draw e tal, né Que eu acho que é o... Concorrente principal do Photoshop Só que eu não gosto do Core Draw, tá Tentei usar e não consegui Não consegui me adaptar ao programa Tem aqui referências Ver também E ligações externas E outras informações Aqui no cabeçalho, né É isso então, pessoal Então agora sim Vamos começar A aula propriamente dita, né Aqui foi mais uma aula teórica Digamos assim Agora a gente vai passar Para a aula É... É... Como é que se chama? Tem a aula presencial Quer dizer Aqui é a aula teórica Na prática Exatamente Agora a gente vai Passar Agora a aula vai passar Da teoria Para a prática Beleza? Era isso que eu queria dizer Beleza? Tá, deixa eu ver se o Toninho Falou mais alguma coisa Ou alguma outra pessoa aqui Tá, ele não falou mais nada Então, beleza Então, agora sim Eu vou passar aqui Para o Photoshop, tá Então o que a gente Vai fazer primeiro, tá É... A primeira lição Que eu vou mostrar Para vocês aqui Eu vou até Puxar minha colinha aqui É a varinha Na verdade não vai ser Quer dizer, vai ser a varinha mágica Assim Então a primeira lição É a ferramenta Varinha mágica Do Photoshop Beleza? Essa vai ser a primeira lição Do aulão de hoje Então eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir o meu Explorador de arquivos aqui E esses são os arquivos Do tema atual Do canal Que é Referente a Copa do Mundo FIFA 2022 No Qatar Beleza, pessoal? Então o que eu vou fazer Primeiramente aqui, tá? Eu vou clicar aqui no Eu vou clicar aqui no 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 topo Do Explorador de arquivos aqui Para copiar o caminho aqui Onde está a pasta Onde está a pasta Que acontece esses arquivos, tá? Eu vou copiar aqui No CTRL C Fica a dica para vocês Inclusive eu demorei anos Para começar a usar Essa técnica aqui De copiar O caminho aqui Da pasta que eu quero encontrar Beleza? Então eu vou passar Para o Photoshop aqui Vamos clicar aqui em File Tá? Acho que como tem a Meu webcam e o nome da música Em cima Vai ser difícil de ver Tá? Mas eu vou clicar aqui no Na aba File Que fica do lado do logo Do Photoshop aqui, tá? O símbolo PS aqui Eu vou clicar aqui em File E vou clicar aqui em Open Aí aqui no Onde está o nome do arquivo Eu vou colar o caminho E vou clicar em Abrir Pronto Aí eu entro naquela pasta lá Que eu estava mostrando Para vocês antes Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou ensinar A usar a varinha mágica Vai ser bem simples aqui Eu vou abrir A primeira imagem aqui Que é essa aqui O que que acontece, tá? Eu vou ensinar vocês Como tirar o fundo De imagens, tá? Nesse caso aqui Nós temos uma imagem Cujo fundo É uma sólida Ou seja, é uma cor só Então é muito fácil A gente retirar o fundo Apenas usando a varinha mágica Por isso que eu vou Por isso que a primeira lição Aqui dessa aula Desse aulão De Photoshop gratuito Para vocês É a ferramenta varinha mágica Então eu vou Clicar aqui Tá? No caso aqui É a quarta ferramenta Aqui do Do meu Photoshop Da minha versão do Photoshop Que é o C6, tá? É a quarta ferramenta Aqui O meu Photoshop Tá em inglês, tá, pessoal? Mas é a quarta ferramenta Aqui denominada The Magic Went to Em inglês E em português Essa varinha mágica Alguma coisa com varinha mágica Beleza Então pra retirar Esse fundo verde Dessa imagem Eu sei que vai ser fácil Por isso que eu vou usar A varinha mágica Porque é um fundo sólido É uma cor sólida Então eu vou clicar Em qualquer área aqui Em qualquer área verde Aqui do fundo verde, né? Vou clicar aqui Melhor dizendo Em qualquer área Do fundo verde Vou clicar aqui mesmo E aí seleciona tudo, ó Selecionou tudo Que é verde Então Pra remover o fundo Eu vou vir aqui No meu teclado E eu vou apertar O botão Del O botão Delete Pronto Tirou todo o fundo verde Da imagem, tá? Só que Se vocês forem Atentos Vocês vão perceber Que ficou outras partes Verdes na imagem Então eu vou dar zoom aqui, ó Ficou aqui entre Entre a tiara do fone E a minha cabeça Dos dois lados Aqui entre o cabo Do fone E o microfone E aqui entre o cabo Do headset Com o meu pescoço aqui, tá? Chegou aí o Mike Somariva do Samsung Ele falou Oi E aí, amigo, beleza? Seja bem-vindo Aí o Mike falou Por fim Eu tô bem E você como está? Que bom, amigo Eu também estou bem Então eu basicamente Vou selecionar Essas áreas aqui Com a varinha mágica também E vou apagar Tá? Apagou Quando tá com esse fundo Xadrez Preto e branco É porque A imagem tá transparente No fundo, beleza? E aí Eu vou apagar aqui também Beleza? Aí eu clico fora Pra deselecionar, beleza? Aí agora eu vou selecionar aqui Apagou Selecionou fora E agora tem mais Esse pedacinho aqui, ó Eu tô usando a lupa aqui, tá? Pra só esquecer Esqueci de dizer pra vocês Mas tem a lupa aqui Que é a última ferramenta Que a gente usa pra dar zoom Zoom in Ou zoom out Na imagem, tá? E aí eu pego a lupa Do zoom Volto aqui na Na ferramenta de 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 varinha mágica E vou selecionar Esse pedacinho que faltou Ó, ele não seleciona direito Então eu vou pegar a lupa Dar mais zoom Voltar na varinha mágica E selecionar mais Aí eu seguro Pra selecionar mais Eu seguro shift E seleciono mais, ó Até selecionar toda a área verde Que eu quero remover Aí eu seleciono tudo Do delete Aqui no teclado E pronto Apagou E aí Uma das formas de deselecionar O que eu selecionei Ou é clicando fora aqui Ou eu posso clicar Em qualquer área aqui Pode ser em cima aqui Da marcação Ou do lado E eu venho aqui Eu venho aqui E seleciono deselect Que eu acho que em português É você deselecionar Alguma coisa assim, tá? Então eu clico aqui Pronto Não tá mais pontilhado em volta Então quer dizer que A marcação foi deselecionada Aí eu dou zoom out aqui E pronto É, eu esqueci de falar pra vocês Mas nós temos o sistema de camadas aqui Na parte da direita aqui Da tela do Photoshop, né? É basicamente A área oposta das ferramentas Que é do lado esquerdo da tela É O lado onde está as camadas, tá? É Depois eu falo mais pra vocês Sobre isso, tá? Mas como a gente estava trabalhando Apenas uma camada Eu apaguei a área verde E desapareceu tudo, tá? Porque podia ter um fundo Aqui embaixo, ó Deixa eu Ó Fiz uma coisa Que eu não queria ter feito aqui Sem querer Eu aperto o CTRL Eu seguro o CTRL, ALT E aperto o botão Z Pronto É A ação que eu fiz foi desfeita, beleza? Então Aqui no canto Ó o Hino do Brasil tocando aí Ó que chique Então o que eu vou fazer É Aqui Na parte de baixo Aqui da área das camadas Ou seja É Bem aqui no canto Inferior direito da tela Nós temos algumas ferramentas, tá? Se eu clicar nessa última aqui Tem a última e a penúltima Se eu clicar A última não está disponível Não sei porquê Porque eu não manjo Não manjo dessa ferramenta aqui Porque eu tenho 10 anos de experiência com o Photoshop Mas eu não manjo de tudo 100% do programa, tá pessoal? Mas A ferramenta que eu vou usar aqui É a penúltima, tá? Tem a última aqui Que está indisponível E a penúltima A última que está indisponível E a penúltima A gente vai clicar na penúltima O que isso faz? Está escrito aqui Create a new layer Ela cria uma nova camada Em português, tá? Na tradução para português É Criar nova camada Então eu clico aqui Ele vai criar uma nova E Vamos supor, né? Que nessa camada aqui Eu podia ter um fundo, né? Eu vou pintar aqui Com o fundo verde de quadro negro Que eu usei para fazer A Thumb The Style Live E aí mesmo apagando aqui O fundo da camada de cima Vai continuar debaixo, tá? Mas o que eu fiz? Eu abri a imagem Quando você abre uma imagem E não um projeto no Photoshop Vai ter só uma camada mesmo Não vai ter duas aqui Tem duas porque eu criei, né? Então eu vou apagar ela aqui E vou fechar Esse projeto aqui Beleza, pessoal? Eu vou Como foi só para mostrar para vocês Eu não vou salvar Como documento do Photoshop Então Quando eu fecho a aba aqui Aparece o seguinte, ó Adobe Photoshop CS6 Vai aparecer o A versão de vocês Está aqui, ó Salvar alterações Para esse É salvar alterações Desse documento do Adobe Photoshop E aí você pode salvar Ou não, tá? Eu não quero Então eu vou dar um no aqui O português vai estar sim Ou não E cancelar, beleza? Então eu vou dar um não aqui E pronto Agora Agora É isso, tá, pessoal? Essa foi a lição Da varinha mágica Que eu tinha para passar para vocês Na live de hoje, beleza? Agora a gente vai passar Para a próxima lição Desta live Desse telão de Photoshop Que é A ferramenta Laço Poligonal Beleza? Então o que eu vou fazer Eu estou aqui Na pasta Referente ao tema De Copa Ao tema Eu estou aqui na pasta Referente ao tema Da Copa do Mundo FIFA 222 do Qatar Do meu canal Agora eu vou voltar Para essa aba aqui Para essa pasta aqui Que se chama Fotos do Gupé Z Tá? Que é a pasta que eu criei Para me organizar Com relação aos temas Do canal, tá? Deixa eu aparecer Esse vídeo chato Do Photoshop aqui Esse aqui é o vídeo chato Que eu falo para vocês Que não tem como fechar Deixa eu mostrar para vocês Se eu clicar aqui Não fecha Sacanagem, né? É um X que não funciona Está de enfeita aqui só, né? Deve ter que ver aqui No gerenciador de tarefas E finalizar a tarefa aqui Na mão Finalizar a tarefa Pronto Agora Eu vou fazer o seguinte Eu falei que ia passar Para a pasta das fotos Do Gupé Z aqui Então agora o que eu vou fazer Eu vou vir aqui Na pasta Natal 2022 Que eu já criei, beleza? E está aqui as fotos Que eu já fiz, ó Essas fotos foram tiradas Com a minha webcam Com o programa Denominado de câmera É do próprio Windows, tá? Esse programa aqui É muito bom para tirar fotos Com a webcam, beleza? É até melhor que o próprio UBS Que eu uso para transmitir As lives para vocês Porque o UBS não se serve Para transmitir lives, né? Você pode Você pode fazer vídeos Você pode gravar vídeos Ou tirar fotos nele também Mas isso aqui é mais prático Porque ele é Esse programa do Windows Ele é mais prático Porque ele é totalmente dedicado A tirar fotos, beleza? E acho que dá para fazer Vídeo também, ok? Só que só da Webcams, tá? Aí eu tenho aqui A pasta imagens Deixa eu só ver uma coisa Vou voltar aqui Para o Photoshop Para vocês Ok Deixa eu voltar aqui Pronto Eu vou vir aqui Na pasta nativa Onde a câmera do Windows Salva as fotos, tá? Que é a pasta imagens Aqui, tá? Que fica no No disco local C Tá aqui E aqui tá imagens da câmera Olha, salva aqui As fotos que você tira Tira no programa, beleza? Deixa eu abrir aqui Imagens da câmera Passa imagens da câmera E tá aqui Todas as fotos que eu fiz Durante todos os Temas do meu canal Desde que eu Comecei para valer A realizar lives Para vocês Em abril deste ano De 2022, beleza? Então esse aqui foi O primeiro tema do canal Que foi o tema O tema normal do canal, né? Sem Sem nenhum É o tema cru Do canal, digamos assim, né? Sem 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 ser especial De nenhuma data comemorativa Nem de nenhum evento Como foi da Copa do Mundo FIFA 2022 e Qatar Beleza? Esse aqui foi o primeiro tema Do meu canal, né? Se vocês assistirem As lives antigas Vocês vão ver Como é que era, né? Era o meu rosto, assim Mais Mais próximo, né? Mais de perto Né? O meu rosto era mais Próximo aqui, né? Aí tem as fotos De Halloween também Deixa eu mostrar para vocês Que daí eu tive que usar O É Eu tive que usar O Instagram, tá? Aí eu não usei O programa do Windows Eu não usei a câmera Do Windows Para tirar as fotos, tá? Eu usei o O Instagram Porque eu precisava Eu queria usar os filtros Da maquiagem Das maquiagens Da banda Kiss Então deixa eu botar aqui Fotos do Gupizê Tá aqui, ó Halloween 2022 Olha só Tá aqui as fotos Que eu fiz, ó pessoal Deixa eu Colocar Icones grandes Aqui, ó Nessa época Ainda era bem Próximo ao meu rosto Aqui, ó Ele era bem Não era tão afastado Como é hoje em dia, né? Então tá aqui, ó As fotos Com a maquiagem Do Kiss E é um filtro Tão bem feito Que parece a maquiagem De verdade, cara As fotos que eu fiz, né? E aqui As fotos prontas, né? Com o meu Com o meu tronco Aqui e a cabeça Com o meu O meu tronco Com a minha cabeça É o meu tronco Com o meu pescoço E a minha cabeça Tudo recortadinhos Bonitinhos Com fundo transparente, né? Que é a lição Que eu vou ensinar Para vocês agora, tá? Como remover fundos Que não são cores sólidas Com a ferramenta De laço Poligonal, beleza? É isso, então Então depois as fotos De Halloween Do mês especial De Halloween Eu fiz as fotos Deixa eu abrir aqui Imagens Eu fiz as fotos Referentes à Copa do Mundo FIFA 2022 Do Qatar, né? Então aqui As fotos do Tema cru do canal Sou eu com Uma camiseta preta O boné do meu canal, né? O boné do Gupez Olha eu falando De mim mesmo Na terceira pessoa, né? E o fone O headset branco Que na época Eu usava esse headset branco O Deadfire Que era sem fio Mas eu tive vários Problemas com ele Aí Aí eu comprei esse Que é Deadfire também Com fio E que vem com o microfone Embutido Que vem com o microfone Embutido Que é inclusive O microfone Que eu utilizo Nas lives Atualmente, né? Então aqui tá É uma outra mudança Que aconteceu Nas fotos lá do Do mês do Halloween Eu vou mostrar Nessas imagens aqui Mais aproximadas E não nas fotos originais Aqui, né? Que é o seguinte Olha como mudou Na verdade Se vocês perceberem bem A imagem do meu tronco Aqui Do meu pescoço É a mesma Eu só peguei E recortei A maquiagem Meu rosto com a maquiagem E encaixei Nas fotos Do tema cru do canal Então tá aqui Tá? Então é basicamente O seguinte O pescoço e o meu tronco É a mesma coisa Do tema cru do canal O que mudou É que eu tô com a maquiagem Do Kiss, né? Dos integrantes Da banda Kiss Da banda The Rock Kiss Aí na cabeça Eu tô com o boné Do Google PZ Só que preto Pra combinar Com o headset Que eu troquei, né? Porque acho que Ainda durante A época que o O tema do canal Era cru Eu troquei De headset, né? Então não fazia mais sentido Aquele fone branco Nas fotos, né? Aquele headset branco Então eu troquei Pro preto aqui Que veio com o microfone Embutido Como vocês já sabem, né? E o boné preto Pra combinar com ele, né? Porque eu ia comprar O fone de ouvido branco O headset branco Da Edifier Que é um headset Como eu já falei Pra vocês com fio E com o microfone Embutido, né? Vocês não estão vendo O fio aqui Porque eu cortei ele fora, tá? Porque como eu usei A imagem do meu tronco Da época do tema cru do canal Ia ficar estranho E eu acabo vindo até aqui E desaparecendo, né? Então eu cortei ele Deixando nesse aspecto, né? Como se fosse Um fone de ouvido Sem fio mesmo, né? Um fone de ouvido Um headset bluetooth Que nem aquele branco lá, né? E aí Como eu disse Eu tentei comprar um branco Mas tava Esgotado lá No site da Edifier Na loja deles Que eu Eu compro sempre Os headsets Eu sempre compro os headsets Da Edifier Direto com eles Direto da loja deles, beleza? Porque Me parece que o O valor lá O valor O valor que é cobrado Na loja oficial deles É melhor do que Nos outros sites, né? Coisa que é irônica, né? Porque normalmente No site oficial Da marca que você compra Normalmente é mais caro Mas No caso da Edifier É diferente, beleza? Então Por isso que eu tô Com o boné do Gupz Por isso que eu tô Com o boné do Gupz preto Pra combinar com o Headset Preto, beleza? Porque na verdade O fone branco Era o headphone mesmo E o preto é o headset Porque vem com o microfone Embutido Deixa eu ver o que eu Vou falar pra vocês Ah, tá Esses bonés do Gupz Eu mandei fazer Tanto o branco Quanto o preto É De uma vez só, tá? Porque eu Tava em dúvida Em qual Em qual ficaria mais bonito E no final dos contos O branco foi mais bonito Porque não dá pra vocês Perceberem aqui Mas o boné do Gupz preto Ele ficou com uma Acho que dá pra perceber Deixa eu abrir essa imagem aqui Ele ficou com uma Bordinha em volta Com uma cor É outro material E uma cor mais clara Que o boné, né? Por isso que o branco Foi o mais bonito Porque ele é totalmente Transparente em fundo Não tem Esse adesivo De outra cor Embaixo do meu logotipo Da logomarca Do meu canal, né? Mas eu Acho que o preto Tem seu charme também, mano Ele tem um brilho Aqui nessa região Da minha logomarca Que Que é diferencial, né? Com relação ao boné branco, né? E eu vou contar pra vocês Que eu mandei fazer Ah, o que aconteceu? Pera aí, pessoal A live caiu por um instante Até pausei a música aqui, mano Porque eu me assustei O que aconteceu? A live tá ainda rodando, pessoal? Já foi o cara da música Que tava tocando, mano Acho que tinha tomado strike Mas também que não foi isso Eu preciso de uma queda Da internet Deixa eu ver Só onde eu parei Eu acho que o preto Tem seu charme também, mano Ele tem um brilho Aqui nessa região Da minha logomarca Que é diferencial, né? Com relação ao boné branco, né? E eu vou contar pra vocês O que eu mandei fazer O que aconteceu? Tá Eu tava contando pra vocês Onde eu mandei fazer Meus bonés do Gupé Z, tá? Beleza Ok Vou retomar a música aqui Então deixa eu contar pra vocês Tá, pessoal? É... Eu mandei fazer no site Denominado de Dimona, tá? É dimona.com.br Acho que é o nome do site, tá? Eles são muito bons, cara Eu mandei fazer camisetas Do Gupé Z com eles também Que eu vou usar futuramente Na verdade eu já usei umas camisetas Eu já vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Agora mesmo Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Dimona, ó É o melhor site Pra mandar fazer camisetas Bonés Entre outros produtos, pessoal Recomendo muito pra vocês, tá? É... É... É camis... É camisademona.com.br, beleza? Eu vou mostrar agora Uma camiseta que eu mandei fazer lá Que é a camiseta que eu vou estar usando Que eu tô usando, né? No... Nas imagens Nas fotos referentes Ao tema de Natal Que eu vou incluir no meu canal Espero hoje, tá? Espero que dê tempo De eu atualizar o tema Do meu canal De Copa do Mundo FIFA 2022 do Catar Para... Fim de ano Para especial de fim de ano 2022, beleza? Show! Então é isso Deixa eu voltar aqui Nas minhas fotos Então... Tá, imagens da câmera, né? Então o que aconteceu, né? No final de outubro Ou início de novembro Acho que foi por aí Eu realizei, né? Eu tirei minhas fotos Referentes, né? Ao tema Da Copa do Mundo FIFA 2022 do Catar Do canal, beleza? Então... Qual foi o meu look Nessas fotos, né? Dessa vez, tá? Sou eu de camisa... Sou eu de camiseta... Na verdade é uma camiseta, tá? Não é uma camisa De camiseta oficial Da seleção brasileira Da Nike, né? Então tô... Tô sentando aqui Até porque eu nem comprei Aquela nova caríssima Essa camiseta é da época É da Copa de 2018 Então ela... Na verdade que... Deixa eu contar pra vocês O que aconteceu, né? Eu comprei ela em 2018 Depois que a Copa do Mundo acabou Então ela tava bem baratinha Na época Por que a camiseta? Porque não é... Ela não é de poliéster, tá? O tecido dela é de algodão Por isso que ela é A minha camiseta de futebol Favorita que eu tenho, cara Porque... Como as camisetas de poliéster São as mesas Que os jogadores usam em campo O que que acontece, né? Elas têm o sistema dry fit O que que o sistema dry fit faz? Ele te mantém seco Ele mantém a tua pele seco Ele... É um tecido que mantém a tua pele seca E aí o teu suor Fica todo na camiseta E aí o que que acontece? A camiseta fica fedida Fica com cheiro de asa, sabe? Fica com cheiro de suor E aí é um nojo, né? Enquanto que a... A camiseta de time de algodão Né? Ela... Ela não fede Porque ela é de algodão, né? Então... Você não vai ficar seco Como uma dry fit Mas pelo menos Sua camiseta não vai ficar fedida, né? Então tem essa vantagem aí, né? É... Por isso que eu adoro essa camiseta, cara É meu show-dó Só que o que aconteceu? Eu perdi ela Não sei o que aconteceu E aí esse ano eu tive que... Por isso que eu demorei Pra fazer as fotos Da Copa do Mundo Desse ano, né? Do... Eu tô falando aqui Como se meu canal existisse Há muito tempo Mas enfim É meu canal de lives, né? Eu tava me preparando Pra tirar essas fotos Pra trocar o... O tema de canal Do canal de Halloween Que tava de Halloween na época Pra... É... Pra promover a Copa do Mundo FIFA 22 No Qatar E aí o que aconteceu, né? Mais ou menos na metade de outubro Na metade do mês Especial de Halloween No meu canal O que que eu fiz? Eu fui procurar essa camiseta, né? Pra... Ainda bem que eu fiz isso, né? Porque eu nem tava querendo Fazer as fotos naquele dia Eu tava querendo fazer Nos dias posteriores, né? A foto E aí pra garantir Eu fui procurar ela, né? Porque vai saber E não deu outra A camiseta sumiu Eu e minha família Nós reviramos a casa inteira E não encontramos ela, cara Aí o que que eu fiz? Em questão de pouquíssimos dias Eu procurei a camiseta no... No Google Encontrei uma loja Que ainda vendia Duas lojas na verdade Só que uma O Alfredo ficava caríssimo E outra o frete Era meio salgado Mas mais tranquilo, né? E aí o que que eu fiz? Eu comprei aquela camiseta lá Tipo, numa loja Dava uns 80 reais de frete E na outra Dava uns 50 reais de frete Só que o que que eu fiz? Eu fui malandro Porque eu tava querendo Um boné da marca New Era Que é bem carinho, por sinal E eles tinham a venda lá Daí eu comprei a camiseta Do Brasil Da Copa de 2018 Mas o boné da New Era Azul claro, né? O que eu mais gostei Foi o azul claro E foi o que eu comprei E aí eu comprei Comprando os dois produtos Dava frete grátis Então eu me livrei Desse 50 reais de frete E ainda consegui A minha camiseta de volta Entre aspas, né? Minha camiseta do Brasil Meu showdown Minha camiseta de time favorita De volta, né? E deu tempo dela chegar Ela chegou É que foi na metade de outubro ainda, né? Então deu tempo dela chegar Só que eu não consegui fazer a foto Ainda em outubro Como eu queria Eu acabei fazendo No início de novembro mesmo, né? E aí eu peguei as lives Que eu ia fazer No início do mês E adiei um pouco pra frente Mas foi tranquilo Porque no mesmo mês Na mesma semana Eu já consegui fazer Todas as lives Que eu queria fazer Na semana de estreia Do novo tema do canal Referente A Copa do Mundo FIFA 22 Do Qatar, né? Beleza? O importante é que no final Deu tudo certo, né? Ah, e esse boné do Brasil Então o que muda, né? O meu look, né? Com relação a camiseta preta aqui Do tema cru Do tema de Halloween Eu tô com a camiseta do Brasil Da seleção brasileira, né? Da Copa de 2018 Aí o headset é o mesmo, né? Da campanha de Halloween E o boné É esse boné do Brasil, né? Não é um... Então... Não foi o boné do Gupé Z Que eu vesti dessa vez, né? Foi o boné do Brasil Que ele é licenciado, tá? Ele é muito bem feito Ele não é da Nike Nem nada Mas ele é um boné licenciado, tá? Eu não sei de que marca Ele é exatamente Mas ele é licenciado E é um dos melhores bonés Que eu tenho Porque ele tem Ele é todo bordado, né? O escudo da seleção brasileira Deixa eu mostrar pra vocês O escudo da seleção brasileira Acho que dá pra perceber, né? Porque é meio Alto relevo, né? E o nome Brasil Aqui é tudo em alto relevo Então... É um boné muito... Muito bem feito E bonito que eu tenho, né? A única coisa que eu não gosto É que ele... Ele não é... Não sei como é que... Deixa eu ver como é que eu... Se eu lembro o nome Desse modelo de boné Mas enfim Ele é... Ele é duro, né? Ele tem estrutura dura Não é aqueles bonés molengãs Só que uma coisa que eu não gosto Que não combina muito com o meu rosto Porque o meu rosto é muito redondo É que ele é bem redondo, né? Ele é bem redondado Não é que nem o boné do Gupesi aqui Tanto branco como preto Que ele tem essa pontinha, ó Tem um nome isso aqui Que eu não me lembro, tá? Infelizmente eu não me lembro Mas é essa pontinha, né? Que faz com que... É... O boné... A minha cabeça tá aqui Mais ou menos, ó E aí ela tem essa pontinha Que não encosta na cabeça E... Pra quem tem o rosto redondo Essa pontinha Ela combina melhor com o seu rosto, né? Ela... Ela cai melhor no seu rosto Com relação ao seu rosto E pra quem tem o rosto mais fino Daí sim é melhor um... Um boneca... É... Assim, um boné de topo redondo, né? E não... É quadradinho Que a galera chama É... De maneira... Ele é popularmente conhecido Como quadradinho Beleza, pessoal? Esse boneco tem essa pontinha Em cima Ah, inclusive Olha só como é que tava A minha... Olha só Como é que tava A minha... Os meus enfeites aqui Na... É... Na minha prateleira Lá no fundo, ó Ainda tinha livro Aqui eu tava ainda organizando Na época, né? Porque... Isso aqui foi mais ou menos Um mês antes De eu iniciar o canal aqui Então tava bem diferente A minha estante lá no fundo, né? Tinha duas guitarras Aqui nessa guitarra Não tinha um remote aqui dentro Várias diferenças, né? Beleza, pessoal Então vamos voltar pra nossa aula Só mostrar pra vocês As fotos, tá? Terminando de mostrar aqui Então depois as fotos Tema da Copa do Mundo FIFA 2022 do Qatar É... Anteontem Que é dia 17 do 12 Ó, tem aqui no nome do Do arquivo E tem aqui também É 17 do 12, 2022 Aqui, ó Tipo de item Arquivo JPG Tipo de item Arquivo JPG Tirada em 17 do 12, 2022 Às 15h26 Então foi Anteontem que eu Tirei minhas fotos De Natal aqui Da campanha de final de ano De 2022 No meu canal Beleza? Dessas duas fotos que eu fiz Não sei porque eu tiro Essas fotos aqui Mas enfim Às vezes eu acho que eu tô bonito E aí eu vou lá e tiro uma foto É... Eu faço muito isso com o meu celular, né? Tem poucas aqui fotos assim Aqui porque eu não uso muito A câmera do Windows, né? E é isso Então é isso, pessoal Agora sim eu vou voltar aqui Pra... É... Deixa eu voltar aqui Pra pasta Fotos do Gupé Z Então agora sim Eu vou mostrar pra vocês aqui Sem mais delongas A pasta Natal Referente, né? Ao período De final de ano As fotos referentes As fotos referentes Ao tema Do período de final de ano De 2022 Aqui do meu canal Vamos lá, então E tá aqui, pessoal Então De todas aquelas fotos que eu fiz Eu selecionei as melhores E elas são aqui Beleza? Beleza? Então É agora que eu vou Entrar aqui Na lição Do laço poligonal Aqui no meu aulão De Adobe Photoshop Pra vocês Beleza? Então... Vamos lá Vou voltar aqui Pro Photoshop Ok Vamos então aqui Clicar em File Como já mostrei pra vocês Anteriormente Vamos... Deixa eu ver como é que tá A live aqui no celular O retorno Ok, tudo certo Vamos clicar aqui em File Open Ou abrir Seria em português, né? E agora vamos Voltar aqui na pasta anterior Fotos do Gupé Z E vamos abrir aqui Natal 2022, tá? Eu vou começar Com essa foto aqui, ó É que uma Tô com os olhos abertos E a outra Tô com os olhos fechados Eu vou abrir as duas, tá? Porque Eu vou Contar um segredinho Pra vocês agora, tá? Aquela foto De eu piscando o olho Que é a foto Que eu tô junto Com o Crash Bandicoot Deixa eu mostrar Aqui essa aqui, ó Aqui Crash H2 Crash O nome que eu dei pro arquivo Aqui, ó Tá aqui, ó Esse olho aqui Fechado Não é real, tá, pessoal? Na verdade é real, sim Só que eu Não consigo Na verdade Acho que nenhuma pessoa Consegue, né? Deixar o olho aberto E fechar o outro Ao mesmo tempo E ficar perfeito assim É muito difícil Tipo, esse olho Esse olho aqui Ele vai ficar muito fechadinho O meu olho esquerdo aqui Ele vai ficar muito fechadinho Se eu tentar fazer isso Ó, vou tentar fazer aqui, ó Ó O olho tá fechado Outro aberto Olha como Eu vou tentar Tá ligando pra fora aqui Fica até uma coisa medonha Eu tentei fazer isso Ficou medonha Porque o outro olho Fica meio fechadinho Também Então não dá muito certo Então esse olho aqui Ele é meu, claro Mas são fotos São duas fotos diferentes Tem uma que eu faço De olho aberto E outra que eu faço De olho fechado Eu procuro Ficar na mesma posição Certinha Pra ficar perfeito E se eu não conseguir Fazer isso Eu simplesmente pego O pedaço do meu olho Da outra foto E cola em cima Acho que foi o que eu fiz Nessa imagem aqui Porque entre uma foto e outra Não ficou perfeito, né? E outra coisa Com relação às fotos Do meu canal Vocês estão ligados, né? Que No início Eu deixava o meu rosto Mais aproximado, né? E com o tempo Foi deixando mais longe Porque aqui eu quero mostrar A minha camiseta do Brasil Com detalhes pra vocês, né? Então o escudo do Brasil aqui, né? O símbolo da Nike e tal Coisa que Necessidade que eu não tinha Nessas outras fotos Do tema cru do canal E do tema de Halloween, né? E... Aqui no tema de... De Natal Não foi diferente, tá? Eu me manti Na mesma distância Aqui mais ou menos Até talvez Mais distante Um pouquinho mais distante Aqui nas fotos Usando a camisa Da seleção brasileira, tá? Por quê? Eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Que é o seguinte, ó Lembra que eu falei De Mona pra vocês? Que foi a loja Onde eu mandei fazer Meus bonés Então eu mandei fazer Uns uniformes pra mim Com a logomarca Do meu canal também Então tá aqui O logo do Gupesê Aqui Estampado, né? Estampado na camiseta Referente Ao tema do Natal Do 2022 Do meu canal, né? Então eu vou estar De vermelho, claro, né? Representando Papai Noel, né? E... O meu logo aqui Que seria o GPZ Em azul E o Gupesê Deixei tudo em branco Pra ficar combinando, né? Já que... O traje do Papai Noel Ele é vermelho, branco Ele é predominantemente Vermelho, branco E preto, né? E o preto Tá representado Pelo fone aqui, né? Pelo meu headset Eu fiquei de vermelho Até pra combinar Com a toca de Natal, né? Afinal era pra estar O mais preciso possível Com o Papai Noel aqui, né? Só faltou a barbona aqui, né? A barbona branca Tem só a minha barba aqui O meu bigode E o meu cavanhaque, né? Beleza? Então agora sim Eu vou Passar pra vocês A lição do Laço poligonal Sem mais delongas, beleza? Então o que eu gosto de fazer, tá? Aqui vocês estão vendo Que a camada Referente a foto A camada referente a foto Tá escrito background Eu não sei em português Como é que é Deve ser fundo Uma coisa assim E tem um cadeadinho, tá? Eu posso destrancar Ela tá tancada Essa imagem, tá? O que eu posso fazer Destrancar ela Clicando duas vezes em cima Dando o nome que eu quiser Eu deixo o nome padrão mesmo Dou ok Aí o cadeadinho some E vira de fundo De background Ou fundo em português Para layer 0 No caso Que seria a camada 0 Em português Como eu tenho apenas Uma camada aqui Na lista de camadas Ela fica denominada De 0 mesmo Eu podia ter dado outro nome, né? Eu podia ter dado outro nome Que eu quisesse aqui Layer 0 Que é o nome que ficou Mas como eu não mexo nisso Normalmente Eu deixo como tá mesmo E aí Ele destranca, tá? Mas pra usar o laço poligonal Pra remover o fundo da imagem Eu prefiro deixar A imagem como fundo mesmo Porque se eu Se eu destrancar ela E deixar como camada O que que acontece? Quando eu for Tirar fora o fundo O objeto que ficou Que no caso é o meu corpo aqui Ele se desloca um pouquinho Pro lado Eu quero que ele continue No mesmo local de origem Beleza? Na mesma posição de origem Então eu vou dar Como eu já me ensinei pra vocês Mais uma vez aqui Ctrl Alt Z E aí voltou a ser fundo, tá? O que acontece É que a imagem fica trancada Basicamente isso Eu não consigo mexer ela Se eu pegar a ferramenta Do topo aqui Que é a Move Tool A ferramenta de De mover a imagem Se eu tentar mover Não acontece nada, ó Porque ela tá trancada Então, ó Até quando eu solto O botão esquerdo do mouse aqui Aparece isso aqui, ó Tentar arrastar aqui E solto Aparece É, você não pode mover Porque a camada Está trancada Basicamente isso, né? É, se eu só clicar E soltar Não acontece nada Mas se eu pegar Se eu clicar Se eu clicar E tentar É, se eu tentar Clicar e arrastar Aqui, ó É, aparece o Aparece as informações Referentes ao movimento Que seria feito Caso a imagem Não estivesse trancada, né? Nesse quadrinho aí Aí quando eu solto Aparece o aviso Se eu só clico e solto Se eu só clico Simplesmente clico Não acontece nada, tá? Mas como eu falei pra vocês Como eu já expliquei Porque eu vou deixar Eu vou deixar A imagem trancada, beleza? Então o que eu vou fazer aqui Eu vou pegar a lupa aqui A ferramenta de lupa Que é Na minha versão do Photoshop Pelo menos É a última da lista aqui E Claro, você vai ver Dependendo da resolução Da sua imagem, tá? Mas aqui eu gosto De dar seis vezes zoom Na imagem, tá? Pra conseguir passar O laço bonitinho É Com a maior precisão possível, tá? É E Pelo que eu falei Até agora Vocês devem ter entendido O que eu vou fazer O que eu vou fazer Aqui na lição De laço poligonal É Eu vou usar ela Simplesmente pra tirar Esse fundo da imagem Porque como não é um fundo De uma cor só Eu não vou conseguir Remover o fundo Usando a varinha mágica Aqui, tá? Então por exemplo Se eu selecionar aqui A parte mais sólida Da imagem Que é o meu papai de parede Aqui, ó O que vai acontecer, ó? Ele até seleciona uma boa parte Mas aqui ele já não seleciona mais Essa área aqui Porque ela tá com sombra Aí se eu segurar shift E selecionar aqui, ó Até vai indo, ó Beleza Só que essa parte aqui Dos meus jogos Enfim Dos meus enfeites Aqui da É Da minha estante Vai ficar muito difícil Então tipo A parede aqui é fácil Ó Tipo aqui minha janela Preciana já é difícil, ó Ó Já fica com os probleminhas aqui Aqui meus jogos E meus enfeites Ó também, ó Ó Vai selecionando Área por área Eu não consigo selecionar Tudo de uma vez, ó Aqui, ó O meu dredom Meus travesseiros E tal Até dá pra selecionar uma coisa Só que é muito difícil, tá, pessoal? Cara Se pá Eu até consigo, cara Fazer alguma coisa aqui Mas Eu não vou arriscar, beleza? Então pra deselecionar tudo isso Eu posso clicar fora aqui Ou vou selecionar uma outra coisa aqui E eu posso Vim aqui com o botão direito Clicar com o botão direito E dar um deselect Belezinha? Que em português É você ter selecionado Então agora sim Eu vou selecionar A ferramenta de laço poligonal Só que antes Eu vou selecionar a lupa Então eu vou dar Eu vou dar zoom Seis vezes aqui, tá? É... Com relação Eu sei Que esse é o meu padrão Que isso é opcional, claro, né? Você dá o zoom que você quiser Mas Como eu sei Como eu já tenho familiaridade Como eu já tenho familiaridade Com a resolução da minha webcam Eu sei quantas vezes eu tenho que dar zoom Só que quanto maior a imagem for Se for uma imagem Com uma resolução maior Talvez você precise dar mais zoom Que eu vou dar aqui Na sua imagem Pra conseguir Passar o laço Em volta de toda a sua figura Que você quer Que você quer tirar o fundo Com a maior precisão possível, beleza? Então o meu padrão aqui Pra esse O meu padrão pessoal, né? Pra esse Pra resolução da minha webcam São seis São seis zooms, tá? Então eu vou clicar Seis vezes em qualquer local Aqui da imagem Pra dar o zoom que eu desejo, tá? É... E lembrando que eu posso dar zoom Pelo teclado também, tá? Inclusive eu não preciso Dar aquela lupa selecionada Pra dar zoom Pelo computador, tá? Pelo teclado na verdade Eu aperto ctrl mais Ele dá zoom, ó Ó Eu selecionei aqui A ferramenta de laço poligonal, ó Não tô na lupa Mas mesmo assim Eu consigo dar zoom Aqui no teclado, ó Apertando ctrl mais Pra dar zoom in Ou ctrl menos Pra dar zoom out, beleza? Mas eu gosto de usar A lupa aqui nesse caso Porque eu quero mais precisão Então eu vou selecionar A ferramenta lupa aqui E dar zoom seis vezes, vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Com cinco Pessoalmente Já é bom pra mim trabalhar Mas eu quero dar mais uma vez aqui Pra ficar Pra esse Pra Esse corte que eu vou fazer É Na área do meu corpo Ficar a mais perfeita possível Então eu vou dar zoom mais uma vez aqui E pronto Então ficou seis zooms aqui no total Que é a minha preferência pessoal, beleza? Você pode dar o zoom quantas vezes quiser Até porque isso vai depender Da realização da sua imagem Como eu já falei pra vocês Então eu vou selecionar aqui A A ferramenta do laço poligonal E eu vou começar a trabalhar, tá? Então Eu vou começar a contornar aqui Então clica, solta Toda vez que você clicar Vai selecionar um ponto Isso aqui lembra aquela atividade de De criança, sabe? Que você tem que ligar os pontinhos É mais ou menos isso E você pode perceber que a imagem Tá com fundo preto Tá? É Eu não gosto Eu não gosto De passar bem De passar o laço bem em cima Dessa contorno preto, tá? Por quê? Porque se eu contornar ali Pode ficar um pedacinho do fundo E eu não quero isso, tá? Eu quero o fundo totalmente Excluído dessa imagem, tá? Então eu vou passando aqui E o zoom tá tão aplicado aqui Que eu... Dá até pra ver cada pixel, né? Da imagem Da foto Tem uma cuidado Pra não passar nesse preto ali Até porque eu coloco A minha própria borda depois, tá? Então por isso que eu não Não faço questão De passar nesse preto Por essas duas razões aí, né? Vamos lá então Olha só Passando aqui a ferramenta Talvez eu não consiga Terminar a live hoje, tá, pessoal? Aí se eu não conseguir Eu faço a parte 2 amanhã, beleza? Como eu falei pra vocês É a primeira vez fazendo Um aulão pra vocês De Photoshop Na verdade é um aulão De sobre qualquer coisa, né? É a primeira vez Que eu tô bancando Professor aqui no meu canal Então eu não sei Quanto mais ou menos Quanto tempo mais ou menos Uma live dessas Dura, beleza? Deu pra ver que eu enrolei bastante Até porque essa live começou Mais tarde que o normal, né? Começou Às 7h45, né, mano? Sendo que normalmente Eu começo A partir das 6h Tá, olha só Então Eu terminei de passar De contornar De laçar aqui A minha camiseta E agora eu tô aqui no gorro Já O gorro natalino aqui Eu já passei Já lancei quase todo ele Quer dizer Essa parte dele Eu já lancei toda Porque eu já cheguei No headset aqui, né? Então eu vou continuar aqui Aqui como ele não tem borda O meu headset Ele não tem aquela borda preta Eu vou passar bem Na bordinha aqui dele mesmo, tá? Belezinha Ah, e uma dica Que eu dou pra vocês É o seguinte Além de todas as que eu tô dando, né? É, tem que clicar bem devagarinho, tá? Porque o que que acontece? Quando você termina De fazer a sua selecionação Você tem que clicar duas vezes Bem rápido E aí ele termina De selecionar o que você quer, tá? Então tem que clicar devagarinho Porque se você estiver Com muita pressa Você pode dar os dois cliques Sem querer E aí você tem que fazer tudo de novo Isso Pode dar um ataque de raiva Em vocês, tá? Inclusive Uma das primeiras ferramentas Que eu aprendi a usar No Photoshop Na minha vida Foi essa Olha como eu cheguei Na borda preta Aqui do gorro Porque o gorro também Ficou com porta preta Eu vou passar mais um pouquinho Pra cá E pronto Daí a gente chegou aqui já Quando eu quero Uma das primeiras ferramentas No Photoshop Que eu aprendi a usar Foi essa aqui Foi justamente É o nosso poligonal Pra remover fundos Imagens No qual o seu fundo Não é sólido, né? E aí Eu lembro que eu passei Muita raiva, cara Porque eu não sabia usar direito E aí eu passei Muita raiva, sabe? Tem até traumas disso, sabe? Embora eu tenha Dominado O uso dessa ferramenta Com o tempo Meio que ficou Traumático Pra mim Foi um episódio traumático Porque Eu Eu sofri mesmo, cara Eu passei muita raiva Porque eu Eu não lembro se eu assisti Vídeo aulas Ou se foi o meu irmão Que me ensinou Não me lembro Mas eu fui bastante Autodidata, né? Fui bastante autodidata E quando você é autodidata Às vezes a raiva A raiva vem, sabe? Quando você não Tem muita dificuldade De aprender Algo sendo autodidata, tá? Falei, tá Mas eu quis dizer Sendo autodidata, né? Porque às vezes Eu tô pensando em outra coisa Tô pensando o que eu vou dizer depois E sai a palavra errada Na minha fala, né? Cara, às vezes Até quando você assiste Vídeo a aula Enfim Qualquer aula Qualquer tipo de aula Que seja, né? Quando você não aprende Aquilo que tá sendo passado Você também Às vezes passa raiva, né? Quando você tem dificuldade De aprender, né? Dificuldade de De processar O ensinamento Ah, como vocês estão vendo Aqui tem uma bordinha Branca aqui, tá? Aqui no headset Eu vou tirar ela fora, tá? Dependendo da câmera que você use Da webcam que você use Essas bordas Elas se formam Mesmo que elas não existam Na vida real Essas bordas Elas Isso acho que tem a ver Com o foco, né? Porque como O fundo tá desfocado Tá mais desfocado Do que o O objeto que tá na frente No caso sou eu No caso A minha pessoa, né? É, a câmera No caso a webcam Ela automaticamente Forma Essa borda, né? Que separa O objeto que tá na frente Dos que tão atrás, né? Forma aqui essa Essa bordinha branca Que não existiria Na vida real, né? Então por isso que eu Eu tiro ela fora, beleza? Tá, agora Falando nisso, ó Eu cheguei aqui Nessa parte Essa parte É por isso que você Tem que tomar cuidado, tá? De diferenciar O que que é 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 de verdade Ou o que que foi O que que é de verdade O que que foi criado Com a câmera que você usou Pra tirar a foto Que é o seguinte, tá? Vocês tão vendo Que tem uma borda branca Aqui no microfone Isso aqui no caso Não é É do próprio microfone Isso aqui, tá? Porque ele é brilhante, né? Ele tem uma textura Brilhante Esse headset Vocês tão vendo aqui, ó Os brilhos de luz Aqui, né? Então essa borda branca É luz Que tá sendo refletida No microfone Beleza? Então eu não vou tirar Fora essa borda branca, tá? Ela vai junto Porque ela faz Ela faz parte Do corpo do microfone Só que como é uma parte Que tá de lado Aqui ela tá sendo Refletida pela luz Diferentemente do fone Aqui não dá pra ver A parte A parte lateral Dele, né? Então por isso que aqui Essa borda branca Não é ele no caso Pode ser até que seja Mas enfim Até porque o meu fone Tá ainda com plástico Aqui Nas conchas Então pode ser que isso aqui Seja de fato Do corpo do fone Mas não dá pra Do corpo do headset Mas não dá pra Como não dá pra reparar Eu deixo quieto, né? Mesmo que Talvez essa borda branca Seja parte do corpo Do microfone, tá? Faça parte do corpo Do microfone No caso do Da parte do fone, né? Porque O microfone aqui mesmo Essa parte branca Eu tenho certeza Essa borda branca Eu tenho certeza Que faz parte Do corpo dele Então eu vou Lançar até aqui Na extremidade aqui Da borda E agora eu vou continuar Aqui, ó Aí quando eu chegar aqui Faz a curvinha E eu contorno aqui A cabeça do microfone O microfone que era só Eu tô usando agora Pra transmitir essa live Pra vocês, né? Pra vocês ouvirem O que eu estou dizendo Chegamos no cabo dele aqui O cabo obviamente É só essa parte preta aqui, né? Eu sei que essa Borda branca suave aqui Não faz parte dele, tá? Foi criado pela própria Câmera No caso Webcam Essa borda aqui Na hora que a foto Foi tirada, né? Pra Separar, né? O fundo Os objetos que estão no fundo Com o objeto que está na frente Que sou eu no caso, né? Essa aqui na camiseta Tá Tá Eu vou passar aqui, ó Porque eu não quero Essa bordinha branca Essa bordinha branca E essa preta No caso é da própria camiseta mesmo Eu acho, tá? Mas eu não quero ela Como eu já expliquei pra vocês O porquê, tá? O bom é que a camiseta Ela é toda irregular Não é mesmo? Toda Cheia de Sim, ela é toda Amassadinha, né? Toda cheia de Voltinhas E aí Eu não preciso me preocupar Muito em ser Muito perfeito Aqui, né? Embora eu esteja Efetivamente fazendo isso Então a sua live Vai até Mais ou menos 15 pras 10 Tá, pessoal? Mas eu faço a parte 2 Amanhã não tem problema, tá? Bem tranquilo Aí vocês vão ter sorte Vocês vão ter sorte Essa semana, pessoal Porque Provavelmente vai ter Uma live extra Pelo jeito Porque Eu ia fazer o padrão, né? Eu ia fazer esses 4 lives Essa semana Que é o padrão do canal E eu vou acabar fazendo Mais uma Vamos lá Belezinha Agora o que eu vou fazer Que eu posso Posso clicar 2 vezes aqui Em qualquer ponto Ele vai encaixar aqui Ou eu posso encaixar direto Quando você Encostar um ponto no outro Um ponto de origem Com o ponto final Forma um círculo Forma uma bolinha Aqui Forma um círculo E esse círculo Ele indica que Um ponto se encontrou no outro Então se eu clicar aqui Ele vai selecionar tudo E daí vai ficar aquele Vai ficar aquela selecionação Pontilhadinha Como foi quando Quando eu Assinei pra vocês Como usar A varinha mágica Beleza? A ferramenta varinha mágica Então eu vou clicar aqui E pronto Selecionou tudo Deixa eu ver se esse som Não é do YouTube Ah, eu acho que essa Essa campanha é do YouTube Interessante, cara Ele tem uma campanha Pra me avisar É bom eu ter essa campanha Pra avisar se Se o vídeo Tá correndo risco De tomar strike, né? Coisa que o seu YouTube Não fez na época Que eu Tomei o primeiro strike Da minha vida, né? Isso foi em live, hein, pessoal? Beleza Vou voltar aqui, então Tá E aí Você pode se perguntar, né? Ah, e se eu errei No caminho E quero Consertar a cagada Que eu fiz É bem simples, tá? Cuidado pra não Desselecionar Essa selecionação Que você fez Se você desselecionar Sem querer Deixa eu fazer isso, ó Opa Cliquei fora Desselecionar Sem querer Não se desespere Aperta Segura Control Alt Z E pronto Vai selecionar novamente Assim como eu tava Antes da cagada Que você fez, tá? Então, ah Quero acertar Um erro que eu cometi No caminho No caminho Nesse caminho Laçando Nesse caminho Que eu percorri, né? Laçando A figura que eu quero No qual eu quero Retirar o fundo dela, tá? No caso Que foi aqui no gorro, tá? Olha só Deixa eu dar mais um aqui, ó Tem um pedacinho do gorro Que eu não queria ter tirado fora Que é que é bem bobo Na verdade Mas é só pra Ilustrar pra vocês, ó Mas realmente Eu percebi que Que Tinha de tirar Sim, que eu tinha sem querer Tirado um pedacinho fora Que eu não gostaria de ter tirado Então eu venho aqui Seleciono Aí No caso eu posso Juntar aqui com o início Da selecionação Ou eu posso simplesmente Clicar duas vezes No botão Esquerdo do mouse Pronto Selecionou a parte Que eu Sem querer Deixei de fora E eu não gostaria De ter deixado, tá? Então agora é a hora De tirar o fundo da imagem Então o que eu vou fazer? Eu vou dar zoom Alt No caso eu vou usar o teclado Não vou usar a lupa dessa vez Então eu vou segurar Ctrl E ir apertando menos até Até voltar Sim, até o zoom Ficar do jeito que eu quiser Aqui, tá? Beleza Então agora o que eu vou fazer? Eu vou A camada está selecionada Aqui da imagem Afinal é apenas Esse projeto está apenas Com uma camada Então está automaticamente Selecionado aqui Mas se não tiver Você seleciona Aí eu vou segurar Ctrl C O famoso Ctrl C Ctrl V Pessoal Então eu vou dar O famoso Ctrl C Ctrl V Aqui Ctrl C Ctrl V Pronto Aí agora ele criou Uma nova camada aqui Como vocês podem ver Pelo ícone da imagem Ela está Com fundo transparente Então se eu ocultar A camada de fundo aqui Clicando no olhinho aqui O fundo vai ficar Transparente, beleza? Porque eu ocultei a camada aqui No qual é Assim, a camada No qual representa A foto completa aqui, tá? Então eu vou Clicar no olhinho aqui Para ocultá-la E agora eu vou Tirar Esses pedacinhos Que eu não consegui tirar Por eles estarem Com algum contorno Em volta, né? No caso aqui Essa parte que separa O gorro Do meu Do meu rosto aqui Formou um buraco Aqui que eu não conseguia Retirar ele Enquanto eu estava Laçando o contorno Da figura Que no caso Sou eu, beleza? Então Agora a gente vai ter que Remover esses buracos Que ficaram, tá? Que são Quatro No total Vamos retirar esse aqui Que ficou Entre o gorro aqui O gorro natalino E o meu rosto, tá? Só deixa eu dar A quantidade de zoom Que eu gosto aqui No caso Que eu já expliquei Para vocês No caso Referente a essa Resolução específica Aqui Dessa imagem Eu vou dar zoom Seis vezes, ó Eu vou deixar A imagem Quando eu abro a imagem Quando eu abri a imagem Eu lembro que ela ficou assim, ó E não assim Então eu vou dar o zoom Alt aqui de novo E vou dar zoom Seis vezes aqui Que é a minha preferência pessoal, né? Seis Pronto Vamos lá, então Começar a retirar o fundo Para retirar o fundo é simples Em vez de eu contornar A figura que eu quero Por fora Que nem eu fiz antes Eu vou contornar por dentro Então eu vou clicar aqui, ó E eu vou contornar Aqui Deixa eu ver Acho que eu estou fazendo Um errado isso Acho que vai acabar Sendo um pouco do fundo Então Você deseleciona Como eu fiz aí E começa de novo Deseleciona com o botão direito E começa de novo Peraí Deixa eu fazer de novo aqui Agora sim vai, pessoal Vou fazer silêncio aqui Para não Para não Me atrapalhar aqui, tá? Beleza Ok Agora Eu vou contornar a área do gorro aqui Belezinha Pronto, aí eu clico duas vezes E Ah, tem que selecionar a camada certa, tá? Tem que selecionar a camada onde você está tirando o fundo Que no caso é essa aqui Que é a única que está Sendo exibida, né? Com Com a representação do olhinho aqui selecionado O olhinho não oculto, no caso No olhinho visível, né? Aí eu dou um delete E pronto Clico direito E se eu quiser eu posso voltar aqui e tudo E dar zoom de novo Ou eu posso simplesmente arrastar direto lá Para o buraco que eu quero remover Então eu vou dar zoom aqui novamente Seis vezes Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Beleza, vamos lá Cara, acho que eu vou até dar mais um pouquinho Pronto, dei um set aqui E vamos lá Vamos lá Belezinha Ó, aqui o fone também Ele está com uma bordinha branca, tá? Mas eu vou tirar ela fora, beleza? Acho que dá um acabamento melhor Vamos lá Hoje eu percebi, né? Que se eu faço isso aqui falando Eu me desconcentro, cara Vamos deletar então esse buraco que eu acabei de selecionar aqui Pronto Eu me atrapalhei naquela Pra tirar o primeiro buraco, né? Na parte que eu Eu precisava laçar o meu rosto, né? Por dentro, no caso, né? Agora falta só mais dois buracos aqui, ó Então vamos lá Pronto Pronto? Pronto? Vamos deletar esse buraco que eu acabei de selecionar aqui É a parte que separa, né? A concha do headset com o microfone dele, né? Vamos deletar aqui Desselecionar e Apagar o último buraco que falta aqui Vamos lá Ok, essa bordinha preta aqui eu vou tirar fora também Ok? 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 E aí E aí E aí E aí Beleza, ok, vamos deletar então e pronto, então eu acabei aqui de apagar o último buraco que faltava que separa um pedaço do meu rosto e do meu pescoço, assim que é o buraco que separa aqui o rosto e o meu pescoço, na verdade um pedaço do rosto e o meu pescoço, do cabo do headset e de um pedacinho aqui do microfone que invade aqui, beleza? Então eu apaguei o buraco que separava o cabo do headset com o microfone dele, aí você pode selecionar a imagem original e a imagem com o fundo retirado e assim comparar né, ver se você recortou direitinho né, eu confesso pra vocês que se eu tivesse em silêncio isso aqui eu teria recortado melhor tá, mas até que não ficou tão ruim assim tá, apaguei o buraco aqui também, separa aqui o cabo do headset do microfone dele, aqui em cima apaguei aqui também, esse buraco da parte que separa, uma parte do gorro natalino, da tiara do fone de ouvido aqui, assim o buraco que separa né, essa parte do gorro natalino com a tiara aqui do headset, e por fim aqui o primeiro buraco que eu apaguei né, que é a parte que separa, uma parte do meu rosto aqui, do meu pescoço, com essa área aqui, com essa parte né, do gorro natalino, beleza? é isso então pessoal, essa foi a lição do laço poligonal que eu tinha pra passar pra vocês no aulão de hoje, beleza? no aulão de photoshop de hoje belezinha, e agora o que eu vou fazer tá? recomendo que vocês façam também nos projetos de vocês tá? como esse projeto ele deu mais trabalho, porque eu tive que trabalhar com o laço poligonal pra remover o fundo da foto e tal eu gosto de salvar o do... eu gosto de salvar o projeto como documento tá? então eu clico aqui em file, ou arquivo, na versão em português do photoshop vem aqui em save as não é as de outra coisa que vocês tão pensando tá? é as de as, na verdade acho que é as que se pronuncia, eu falo as e acho que tá errado né? que é a pronúncia do palavrão né? no caso é essa né? tá, eu vou salvar aqui com o nome original da foto, só que com a extensão do photoshop que é o .psd tá? que eu comentei pra vocês antes, mostrando a página da wikipedia do photoshop do adobe photoshop, então vamos salvar aqui vai aparecer esse vídeo aqui, você pode botar pra não aparecer de novo eu deixo assim mesmo, que se dane não importa o que apareça de novo, então eu vou dar enter aqui de novo e pronto então tá aqui pessoal vocês tão vendo ó cada foto tem um arquivo de photoshop, um arquivo psd ao lado tá? que são fotos que eu também antes de realizar essa live aqui ainda ontem, na verdade a ideia era realizar essa live ainda ontem mas eu acabei não conseguindo principalmente por conta da final da copa do mundo fifa 22 catar que ocorreu ontem onde a argentina venceu inclusive meus parabéns aí pra argentina, eu tava torcendo para los hermanos então, meus parabéns aí a argentina e principalmente ao lendário leonel messi né então por conta do jogo de ontem a cobertura do globo acabou as 4 da tarde principalmente por conta do da prorrogação e dos pênaltis que que aconteceram né pênaltis esses que foram a assim, essa partida né, essa final essa grande final da copa do mundo fifa 22 catar foi decidida através dos pênaltis né, então por isso que a própria globo não esperava que a transmissão deles ia ser tão longa né terminando apenas as terminando apenas as 4 da tarde né no caso apenas ao contrário né falando apenas ao contrário porque apenas é referente a pouco né mas vocês entenderam né foi a transmissão a a cobertura do globo foi acabar só as 4 da tarde lá lá no final da tarde praticamente né então, o que que significa esses equipamentos do Photoshop aqui? como eu falei pra vocês eu já previamente eu recortei passei o laço polagonal pra remover os fundos de todas as fotos pra não tomar muito tempo aqui na live do aulão, beleza? então aqui o negócio é tipo mais você tipo Ana Maria Braga a gente deixa tudo pronto aquilo que que eu tenho que fazer que ia ser muito parecido porque o que muda é apenas a as minhas expressões então pra não ficar fazendo praticamente mais 4 vezes a mesma coisa praticamente pra vocês eu dei uma de Ana Maria Braga aqui e deixei tudo pronto tá? então o que que eu vou fazer agora tá? eu vou abrir todos os arquivos aqui tá? só que primeiro eu vou fazer eu vou ensinar pra vocês como pegar e piscar um olho no caso um dos meus olhos aqui digitalmente beleza? então eu vou fazer o seguinte eu já tenho aberto aqui agora que eu lembrei a imagem deu com os olhos fechados então o que que eu vou fazer? qual que é a minha estratégia aqui tá? é o seguinte essas fotos aqui eu tô em posições diferentes tá? eu não consegui ficar na mesma posição vou até botar o fundo aqui pra vocês compararem direitinho porque eu usei o contador o contador de eu usei a contagem regressiva né? de 10 segundos pra tirar cada foto então eu não consegui ficar exatamente na mesma posição tá? até porque eu tava longe do fomouse e eu tinha que me eu tinha que me inclinar pra clicar lá no no botão de tirar foto no no programa de câmera do windows e isso fez com que eu mudasse demais a minha posição tá? mas uma vantagem é a seguinte tá? deixa eu deixa bem certinho aqui ó dá pra comparar já ó deixa eu subir um pouquinho aqui mas dá pra comparar ó ok mas a posição mudou muito ó eu procuraria ficar na mesma mas não deu né? por causa de toda essa intenção que eu tive que dar pra ativar o temporizador da foto da câmera do windows mais uma vez tá? mas a vantagem é a seguinte como eu fiz uma atrás da outra praticamente uma foto 10 segundos depois da outra a luminosidade do meu rosto ela tá praticamente igual então isso já vai ajudar bastante então fica a dica pra vocês se vocês usarem essa técnica que eu uso pra fazer uma piscada de olho artificial pra não ficar muito estranho pro olho que tá aberto não ficar muito fechadinho porque quando você tenta piscar o olho como já mostrei pra vocês antes é muito difícil né? como eu tô fazendo aqui agora é muito difícil o outro olho ficar totalmente aberto ele fecha um pouquinho junto né? isso é da anatomia humana né? então como eu falei pra vocês fica a dica né? se vocês quiserem fazer usar essa técnica que eu uso pra fazer essa piscada de olho artificial faça uma atrás da outra tá? porque em questão de minutos essa luminosidade já já pode mudar até porque eu tava usando o sol a luz do sol com a janela aberta pra ajudar a foto a ficar a mais clara possível né? até porque a luz natural do sol a luz natural né? do sol ela é muito útil né? pra você sair bem nas fotos né? porque a luz artificial ela nunca vai ser a mesma ela nunca vai ser igual como a luz do sol né? então eu uso de luz a luz do sol né? no caso pra fazer essas fotos do natal de 2022 do tema de natal do meu canal de 2022 eu uso luz do sol com a janela aberta no caso é um lado da janela aberta né? porque o que vocês estão vendo aqui tem a persiana então é só um lado da janela aberta apenas o lado que tá ao lado do meu rosto né? olhei pra janela agora inclusive que tá aberta agora inclusive né? tá porque tá quente tem que deixar a janela aberta um pouquinho aberta até porque hoje tá não precisa deixar tanto porque hoje tá mais fresquinho né? mas tem que abrir um pouquinho nessa época do ano porque é difícil é calor demais né? a hora que a gente chegou no verão ainda já tá quente pra caramba até porque eu faço live com um anel de luz na minha cara aqui e a porta fechada né? então se eu deixar a janela fechada fica abafado né? então a primeira técnica que eu uso de iluminação na foto é o sol tá? eu uso o sol com o lado da janela aberto tá? aí eu uso também a luz do meu quarto acesa tá? eu mantenho o lucro do meu quarto aceso o lucro do meu quarto aceso vamos falar corretamente mas é o anel de luz que eu acabei de falar pra vocês eu uso ele também beleza? então por isso que o meu rosto tá tão bem iluminado ok? então eu vou fazer o seguinte tá? como é que eu faço pra fazer a piscada é artificial tá? do meu olho é só terminar meu exercício anterior é por isso que eu digo dou dica pra vocês novamente se vocês forem usar essa técnica de fazer a piscada de olho artificial é faça principalmente se você estiver usando a luz do sol a seu favor tá? faça uma foto atrás do outro questão de segundos tá? porque luz do sol é aquela coisa ela varia muito rapidamente ela vai variando muito rapidamente então fica a dica pra vocês beleza? então eu vou dar zoom aqui no meu rosto e é o seguinte tá? o que que eu vou fazer? eu vou selecionar o que que eu vou fazer aqui? eu vou selecionar a área da minha sobrancelha então eu vou usar a minha sobrancelha como guia tá? então eu vou selecionar bem o finalzinho dela aqui o bom que a foto é bem pixelada e aí eu consigo ver bem certinho aqui o final da minha sobrancelha eu vou selecionar aqui na parte da esquerda e na parte de cima também beleza? e agora o que eu vou fazer? eu vou usar como guia o final do meu nariz aqui ó aqui mais ou menos e eu vou usar essa manchinha que eu tenho no meu nariz como referência vocês usem quando vocês forem se vocês forem aplicar essa técnica usem a referência que vocês tiverem aí tá? porque cada rosto é único ainda mais cara é uma técnica essa técnica só só pode ser usada em rostos né? então vocês vão usar se vocês aplicarem essa técnica aqui as os critérios de vocês pra as referências de vocês né? que vocês tiverem no rosto que vocês tiverem trabalhando no caso eu tenho essa manchinha aqui vou usar daqui e pronto formei esse quadradinho aqui e agora eu vou fazer a mesma coisa na foto no qual eu tô com os olhos fechados eu só vou ter que ver qual o olho que eu tenho que fechar deixa eu ver fotos do gulpezinha aqui ó copa do mundo 14-22 deixa eu ver qual o olho que eu pisco vamos ver tá é a foto com o fundo verde aqui ó vamos ver é o olho direito ó beleza então então eu tava no olho certo vou mostrar o Crash aqui ó ó o Crash não tá com o olho fechado tá? mas é quase isso é que eu quis simular aquele emoji do da língua pra fora e eu e o sim ó a língua pra fora e um dos olhos piscando né? mas tem uma imagem do Crash que tá com o olho fechado também o olho direito fechado só que eu prefiro essa aqui que é do Crash moderno né? acho que aquele Crash é o mais antigo lá dos anos 90 né? belezinha no caso é o meu olho direito mesmo beleza vamos dar zoom aqui então no olho fechado aqui não tem um padrão de zoom eu dou continuidade aleatória aqui mesmo ó vou selecionar o fim da sobrancelha aqui mais ou menos aqui é é o início dela aqui o topo dela a parte da esquerda é o final do brilho aqui no meu nariz aqui e a manchinha aqui ó manchinha essa aqui caiu de novo aqui pessoal mas acho que nem dá pra perceber pra vocês que a live caiu por um instante tá? então beleza agora eu vou usar eu vou acabar fazendo um novo vou acabar introduzindo aqui uma nova lição pra vocês português que é a a ferramenta de selecionação quadrada ó Rectangular Marque Tool então é ferramenta de marcação retangular em português tá? alguma coisa assim eu podia usar o laço poligonal? podia mas como é uma área quadrada que eu vou selecionar aqui eu vou usar a ferramenta de marcador retangular beleza? vamos lá então aí o que que eu faço? tem essa cruzinha aqui ela é representada essa ferramenta é representada por essa cruzinha então basicamente eu vou selecionar o ponto que eu quero o ponto inicial aqui o ponto A aí eu eu seguro o botão esquerdo do mouse aqui onde eu quero que comece ah é, eu até esqueci de mostrar pra vocês de explicar pra vocês como é que funcionam essas réguas aqui eu falei que eu uso bastante essas réguas aqui do Photoshop vocês estão percebindo né que eu puxei eu não ensinei pra vocês tá esqueci desculpe me desculpe mas praticamente pra puxar essas réguas aqui eu venho aqui na régua tá a régua tem que estar aqui no eu acho que o Photoshop padrão não tem a régua tá então você tem que vir aqui na aba window ou janela em português e aí tem aqui deixa eu ver é rules eu acho é não sei onde aqui ó view ó na aba view aqui que em português deve ser exibir alguma coisa assim aqui ó rulers então pra vocês terem as réguas você tem que selecionar aqui rulers tá selecionar aqui rulers ou apertar ctrl r tá você pode teclar e ctrl r segurar ctrl r no no teclado beleza segurar ctrl e apertar r belezinha então como é que eu faço pra puxar as réguas eu simplesmente venho aqui na na régua e quando muda o ícone que eu tô da ferramenta que eu tô atualmente pro do mouse aqui é só você puxar aqui ó e pronto ó ela começa transparente e quando você solta ela fica azul dá pra trocar de cor tá se eu clicar com o direito aqui ah não lembro onde vai mas dá pra trocar cor dá pra botar rosa dá pra botar outras cores tá mas azul ciano é a cor padrão tá como eu não quero essa régua aqui eu vou puxar de volta e se eu quiser puxar uma régua da esquerda aqui no caso eu puxei uma horizontal aqui se eu quiser puxar uma vertical eu venho aqui na régua da da esquerda quando eu trocar da ferramenta que eu tô atualmente pro mouse eu puxo aqui eu posso puxar e colocar onde eu quiser a linha de referência é vertical tá e é interessante porque ela é magnética né então é bem interessante ela é bem útil então vou voltar pra cá e agora sim eu vou voltar aqui no na ferramenta de marcação retangular ó se eu clicar com o botão direito aqui eu tenho outras opções como a a ferramenta de selecionação né de marcação redonda que é bem útil também mas agora eu vou usar quadrada afinal né a área que eu quero copiar aqui ela é quadrada então vamos lá escolhe o ponto A segura o botão esquerdo do mouse e puxa até o ponto B no caso aqui embaixo beleza selecionou tá pontilhadinho aperta segura ctrl e aperta C o famoso contra C e ctrl V né aí agora a gente vai pra pra aba que a gente quer aplicar a piscada a piscada como é que chama? artificial segurando o ctrl V pronto tá aqui o meu olho fechado tá e o que que eu faço ele ele colou aqui de qualquer jeito né não encaixou onde a gente queria ele normalmente encaixa no meio da imagem tá mas a gente pega aqui e arrasta pra onde a gente quiser ó com a ferramenta de com a primeira ferramenta do topo aqui que eu já mostrei pra vocês que é ferramenta de vai mostrar o nome ou não? aqui ó é a ferramenta de movimento é basicamente isso eu não tinha arrumado direito ainda então vou arrumar aqui ó ó como essas linhas azuis elas são magnéticas se eu colar aqui ó ela automaticamente puxa a imagem pra ela ó pum e aqui em cima pum isso ai pum só ver se eu selecionei corretamente tá antes da manchinha aqui deixa eu selecionar aqui a a marcação tá a manchinha do meu rosto tá ali ok selecionei bem em cima aqui aqui do lado aqui onde eu termino o brilho do nariz beleza e aqui onde no meu topo no topo da minha sobrancelha onde ela acaba certinho e aqui eu selecionei vamos ver o final da sobrancelha aqui na esquerda deixa eu ver se eu fiz certo acho que eu não fiz certo pessoal deixa eu fazer aqui deixa eu acertar aqui mais ou menos pra cá tá acho que é isso então eu vou vir aqui eu vou simplesmente acabar apagar a camada porque ela tá errada pronto desapareceu tanto da imagem aqui como da lista de camadas agora eu volto pra cá pego a minha ferramenta de marcação retangular e faço de novo aqui opa parece que tá selecionando demais aqui pronto aí eu aperto ctrl selecionei aqui do do ponto a ao ponto b aí agora eu seguro ctrl c e dou ctrl v aqui na mágica eu quero aplicar a piscada artificial tá então ah eu esqueci de mostrar pra vocês eu não sei se eu já falei pra vocês mas eu tenho duas formas de mover uma camada é com a ferramenta de mover os objetos né que eu já falei pra vocês ou eu posso selecionar aqui a ferramenta de marcação retangular clicar com o botão direito e vir aqui em free transform ou transformação livre em português beleza cliquei aqui nossa tô com o terceiro olho aqui mano vai o terceiro olho aqui ó fechado soltei enxerrã agora ó só usar graça beleza né quem conhece esse personagem sabe né agora eu vou encaixar bem certinho aqui usando as linhas magnéticas aqui como referência pronto encaixou aqui na linha vertical encaixou na linha horizontal né encaixou na linha vertical da esquerda na na linha horizontal encaixou na linha vertical da esquerda e na linha horizontal da parte de cima aqui é na verdade é a parte sim encaixou na linha vertical da esquerda e na linha horizontal de cima pronto agora eu falei direitinho pronto aí você clica duas vezes pra aplicar a transformação tá mas vocês podem perceber tá ainda menor ó porque que acontece né quando a gente muda de expressão o nosso rosto ou ele espicha ou ele fica mais fino enfim e foi o que aconteceu aqui então por isso que não encaixou perfeitamente aqui nesse retângulo que eu selecionei então simplesmente vou vir aqui ó com a transformação livre selecionada aqui clicando com o botão direito aqui transformação livre ou free transform english e aí eu estico pra direita aqui a imagem até bater aqui na linha que eu fiz na direita né aí eu aceito pronto agora encaixou mais direitinho no nariz e aqui acho que ficou muito grande né é porque com o olho fechado ele fica mais fino a área né pelo menos espichado o rosto ali né e quando eu tô com os olhos abertos essa área do rosto é espichado então vou clicar com o direito aqui transformação livre e vou é eu vou afinada aí nesse caso aqui eu estiquei pra direita e aqui de baixo pra cima até encostar na linha na linha horizontal de baixo que eu selecionei aqui vai dar uma afinada aqui nessa camada então vamos lá pronto eu não sei se ficou estranho porque as vezes pode ficar estranho né aí eu vou tirar as réguas porque eu não quero mais elas ou não, não acho que vou deixar deixa assim porque elas vão atrapalhar pra ver se o rosto ficou coerente né vamos então usar a lupa pra dar zoom in, zoom out no caso mas eu vou usar o teclado que eu prefiro vamos lá pronto tá criado aqui a minha piscada de olho artificial que vocês acharam acho que ficou legal né hein dá pra dar uma enganada né então o que que eu vou fazer agora eu vou salvar o projeto mais uma vez aqui eu só vou ocultar aqui a foto original sem com o fundo né pronto agora eu venho aqui em file o arquivo em português em cvas salvar como em português e salvo o psd aqui no caso o arquivo já existe mas não tem problema salvar por cima é... você não perde a qualidade do seu projeto então pode ficar tranquilo pode salvar por cima de boa ou só não salve por cima do arquivo errado né pelo amor de deus aí sim você pode ter prejuízo né você pode ter prejuízos tá mas como eu não fiz nenhuma alteração aqui ele vai simplesmente salvar por cima então vamos salvar aqui salvar por cima ok eu podia salvar clicar aqui também em save né mas enfim vou salvar por aqui deixa eu ler aqui pra vocês que aparece ó aqui são opções sobre isso aqui esse quadro que abre aqui são opções relacionadas ao formato do photoshop né no caso o psd beleza você pode só maximizar a compatibilidade e não mostrar novamente esse quadro basicamente isso é bem simples esse texto aqui são informações técnicas que não vale a pena ler pra vocês beleza mas é só isso maximize compatibility maximize compatibility não maximize compatibility vamos falar em inglês corretamente por favor né eu sempre deixo marcado isso aqui tá é... é pra maximizar a compatibilidade eu não sei bem o que significa tá mas deve ser coisa boa então deixa selecionado aí beleza eu sempre deixei assim nesses 10 anos nesses meus 10 anos de experiência com o adobe photoshop vamos dar o que aqui então pronto pessoal tá tudo estão todas é... sim todas as fotos aqui estão sem o fundo né com o fundo transparente dentro de cada projeto aqui dentro de cada psd aqui inclusive a foto minha foto com a língua de fora em homenagem ao Crash Bandicoot que eu deixei pra essa live justamente eu deixei pra pra usar a ferramenta de laço poligonal pra remover... pra remover o fundo dela é... aqui na live em questão é... primeiro pra ensinar a lição do do laço poligonal para remover fundos pra vocês e também pra aplicar a técnica é... então é isso pessoal acho que eu vou finalizar a live por aqui porque... faltam 18 minutos para as 10 horas da noite e esse é o horário máximo que eu posso estar em live aqui beleza? então... é... na próxima live como essa aqui era a live introdutória dessa nova série de lives aqui do meu canal é... teve toda a enrolação no início e tudo mais até porque... é... eu não consegui... iniciar a live num horário bom... é... eu acabei conseguindo iniciar apenas 15 para as 8 da noite que é um horário muito longínquo com relação ao horário que normalmente eu começo as lives que é a partir das 6 da tarde né então em função desse atraso e também essa questão é... da introdução da... da nova série de lives aqui eu acabei me passando bastante aqui e com isso acabou não dando tempo pra eu... passar todas as lições que eu tinha pra passar pra vocês nesse aulão de photoshop que eu tô bancando o professor provavelmente pela primeira vez na minha vida hein então... da próxima live que provavelmente vai ser amanhã acho que vou deixar pra amanhã até porque eu quero trocar o... o tema do canal o mais rápido possível porque a Copa do Mundo Fifa 2022 do Qatar acabou ainda ontem né então... é... era pra ter mudado hoje mas não vai dar tempo então eu quero fazer tudo com vocês beleza desde a... é... da criação das artes do tema de natal de 2022 do meu canal é... até o fim até o... colocando de foto de perfil as fotos e tudo mais e por aí vai né então... na live de amanhã eu vou passar as... as lições... finais aqui pra vocês porque na verdade eu consegui apenas passar duas lições aqui mas essas outras lições aqui são bem rápidas pra passar pra vocês não tem muita enrolação beleza? então... as lições... as lições que eu vou passar... amanhã pra vocês do Adobe Photoshop são as sombras realces são mais filtros na verdade né os níveis é... ferramenta de sombras realces ferramenta de níveis ferramenta de brilho e contraste é... na verdade é brilho... é ferramenta de brilho e contraste não tem E porque é... é dividido por uma barra aqui e não com a letra E né então... brilho e contraste matiz e saturação contorno sobreposição de degradê e por fim sobreposição de cor então essas são as lições que eu vou passar pra vocês na parte 2 aqui do meu aulão de Adobe Photoshop belezinha? isso aí então e aqui é o texto que eu declamei no início da live pra apresentar a nova série de lives aqui pra vocês e é o mesmo texto que eu colo lá no Discord deixa eu mostrar pra vocês o Discord do meu canal vem tudo... tem... ele vem com... veio com o link junto aqui porque... eu já divulgo a live ao mesmo tempo que eu faço o texto introdutório lá no Discord eu já divulgo a live é por isso que eu faço todo esse texto né justamente pra divulgar a live aqui então esse é o Discord é... esse é o clã do Discord do meu canal pessoal do GuPZ tá aqui tem bastante gente online ainda mano ó... o Toninho e esse fã clube do Ted que eu não sei bem quem é porque tá o nome fake aqui né Toninho que já apareceu nessa live anteriormente inclusive né e aqui a galera que tá offline né então contando comigo são 15 participantes aqui no meu clã do Discord né espero ver esse número crescendo cada vez mais né então é isso pessoal eu vou... continuar com o meu aluno de Photoshop pra vocês na live de amanhã beleza deixa eu só acertar o volume aqui do mixeiro de volume ah... vou ter que acertar depois que eu pausar a música então essa aqui vai ser a última música que vai tocar ela tá acabando inclusive e eu já vou finalizar a live aqui na sequência belezinha é isso aí então beleza e aqui é a rádio GuPZ pessoal então aqui tá é... 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 é assim que funciona o player de arquivos locais aqui do Spotify né mostrar pra vocês como funciona agora vou aproveitar então todas essas músicas aqui estão no meu computador e... teoricamente todas são livres de direitos autorais se eu descobrir que alguma não tem porque teoricamente elas não tem mas se alguma tiver ou passar a ter com... no futuro eu vou remover como eu já fiz com várias músicas né então atualmente a rádio GuPZ tá com 1465 músicas aqui com essa... do jogo Yu-Gi-Oh com essa aqui que tá na ordem alfabética né então a última música aqui é do jogo Yu-Gi-Oh Forbidden Memories do Playstation 1 que é a música... tá escrito Yu-Win né é a música que toca quando você vence as partidas esse jogo é de 1999 faz tempo então a rádio GuPZ tá... tá atualmente aí com 1465 músicas por isso que é uma playlist tão variada né por isso que é tão difícil das músicas se repetirem tanto durante as lives que eu deixo músicas tocando no fundo como foi o caso dessa como nas vinhetas de abertura e créditos do meu canal né beleza então é isso eu uso o Spotify como player né porque eu já tô acostumado a usar o Spotify como player das músicas é... oferecidas pela própria... oferecidas pela própria plataforma vamos falar devagarinho pra dicção não nos trollar né até dá uma travadinha né de tanta música né enquanto eu scrollo aqui e... pra quem quiser usar o Spotify como player de músicas locais no seu computador porque... pensa tem 1400 músicas aqui mais 1400 na rádio GuPZ então pra vocês verem cara a maioria são músicas de games tá essas músicas denominadas de o álbum branco que é uma referência aos Beatles porque eles tem... é... um álbum com esse nome é The White Album em inglês né e eu... em homenagem a eles utilizei o mesmo nome porque é a capa que eu uso aqui por coincidência é branca tá eu juro que é coincidência tá então... as músicas com capa preta sem nome nenhum no álbum né sem nome nenhum nos álbuns das músicas são relacionadas a videogame né são músicas de jogos algumas são até paródias relacionadas ó tipo... alguns myths Amor de Fatality Paródia Now do Amor de Chocolate de 2013 né isso aqui no caso não é uma música que foi retirada de um jogo isso aqui é uma paródia em homenagem a um jogo no caso Mortal Kombat né quem conhece sabe que é onde vem essa palavra Fatality né e aí... e aí vai... na ordem alfabética aqui aparece alguns álbuns brancos na verdade eu... as músicas de games são álbum... se chamariam álbum preto né só que... é... como eu... por enquanto não preciso diferenciar um álbum do outro eu não botei nome nenhum aqui né isso aqui... você pode fazer pelo Windows mesmo lá indo... nas propriedades do arquivo você pode... alterar ou... inserir nomes do álbum do artista e tudo mais ou você pode usar o programa que eu uso que é pra colocar as capas também então a imagem da capa que você coloca do programa que eu vou dizer o nome dele agora que é MP3 Tag é... você pode... porque pelo Windows você só pode alterar as informações ou inserir informações sobre a música é... artista, álbum e por aí vai então por isso que eu uso o MP3 Tag pra conseguir botar a imagem pra conseguir botar uma capa personalizada nas músicas né e aqui no caso ele não... não puxa o nome do artista né só o nome do álbum mesmo então por isso que eu não fiz questão de colocar o nome do artista porque o artista não sou eu né não sou o GOPZ até porque o nome dos artistas tá... tá aqui né eu coloquei tudo no título né o nome do artista o nome da música e o ano o ano dela né no caso se é um... um remake de uma música um cover né no caso é um remake aqui da música do Aria Smith Dream On essa música por incrível que parecia lá é livre de direitos autorais apesar de ser da banda Aria Smith porque ela é do Guitar Hero né é a música... é a canção Dream On é a música Dream On na versão do Guitar Hero Smith essa música é livre de direitos autorais por isso que ela tá aqui por incrível que pareça né e aí eu coloco aqui o... pra quem não entendeu ainda porque as vezes tem dois anos o nome da música é... eu coloco o nome... o... 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 o ano da música original e... do lado aqui separado por um tracinho eu coloco o ano... onde a música foi refeita no caso pelo Aria Smith e quando é um... 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 quando é um... quando é um... um remix de um meme por exemplo tipo que Atila Cadáver é irmão do Jurel pipoca com leite condensado eu coloco o nome original o... o ano original do meme no caso e o ano onde a música foi feita no caso o meme original foi... foi... surgiu né talvez não tenha... essa cena do... do desenho irmão do Jurel não tenha sido... criada em 2021 mas ela... ela estourou ela... viralizou em 2021 então eu coloco o ano que ela viralizou que o meme viralizou e o ano onde a música referente ao meme foi feita né e isso serve pra paródias também deixa eu puxar uma paródia aqui pra vocês aqui ó... essa aqui é muito engraçada Banda Fritz Tobata Rebaixada Paródia Mose Mariano Camaro Amarelo aí eu coloco o... o ano... da música original que é 2012 e o ano que a paródia foi feita que foi 2013 e no caso aqui das paródias do canal alguns beats que é muito bom recomendo pra vocês é... não tem o ano da paródia o ano... no qual a paródia foi... foi... produzida porque foi produzido no mesmo ano então quando é no mesmo ano eu não coloco outro ano aqui não é... não coloco outro ano aqui não né eu deixo... eu mesmo né já que... tanto a música original como a paródia foram lançadas no mesmo ano e pra... pra vocês poderem usar o Spotify como player musical é muito simples vocês vêm aqui no perfil de vocês clica aqui em configurações é só dá pra fazer isso pelo computador mas uma coisa que é muito interessante é que você pode ouvir essas músicas que estão no seu computador no celular bem interessante né basta você deixar... o... é só... basta você manter o seu computador ligado com o Spotify aberto e o seu celular também é... sendo que os dois precisam estar na mesma rede Wi-Fi beleza? então... os dois aparelhos estando na mesma rede Wi-Fi você só vai lá na... na playlist você tem que colocar essas músicas numa playlist tá? que não dá pra baixar diretamente aqui da seção arquivos locais até porque nem tem como acessar essa seção lá pelo celular e aí você abre a... a... playlist lá no seu celular onde essas músicas estão... adicionadas e aí você simplesmente bota lá pra baixar ele vai baixar puxando direto do Spotify do computador né então eles fazem essa comunicação e se vocês não conseguirem vocês vêm aqui ó conectar no dispositivo e seleciona o seu celular porque às vezes é meio difícil de conseguir baixar as músicas que estão no computador pelo celular né então tem... eu dou essas duas dicas pra vocês tanto de conectar o seu celular e o computador na mesma rede Wi-Fi como conectar a um dispositivo aqui pelo próprio Spotify beleza? então é muito simples pra fazer essa integração é muito simples vocês cliquem no... no... no Spotify de computador é... eu não sei se na versão de navegador é possível porque eu nunca fiz mas a versão de desktop é muito simples você vem aqui no seu perfil clica em configurações aí você vai descendo ó até chegar aqui em arquivos locais ó na seção arquivos locais aí... se tiver desselecionada essa chavinha aqui então tá aqui arquivos locais então se essa chavinha aqui do mostrar arquivos locais tiver desselecionada eu vou selecionar ela eu vou selecionar senão vai dar shabu nas minhas músicas até porque eu vou ter que finalizar a live daqui a pouquinho e eu já vou ter que rodar uma música é... pra... pra tocar na vinheta de créditos dessa live e aí se eu clicar aqui eu me ferrei porque eu vou ter que fechar e abrir os Spotify né... e fazer toda a função de puxar as músicas do computador de novo e eu não quero isso né aí... eu não sei se aparece isso aqui automaticamente mostrar músicas D mas talvez apareça ele... então ele já sugere aqui de puxar músicas da pasta download do seu computador lá do disco local C do disco... da... da partitura do disco não é partitura que faz acho que não é partitura acho que tô falando besteira mas enfim... a parte do disco rígido onde está instalado o seu Windows beleza... no meu caso é no SSD que o meu Windows está instalado quando eu falei partitura eu falei besteira hein... eu não sei se por padrão aparece downloads biblioteca de músicas mas sim... é uma sugestão que o Spotify tá fazendo... já que... as pessoas normalmente costumam ter músicas na pasta downloads do disco rígido do disco onde o Windows está instalado do disco local C ou na biblioteca de músicas no caso... eu... eu mantenho minhas músicas em pastas... é... do meu HD mesmo né... e não do SSD então tá aqui ó... no disco F né... disco local F é... gupz as pastas né... ele mostra o caminho aqui ó... então... é partição o nome exatamente... então... a pasta downloads biblioteca de músicas é... que o Spotify mostra aqui que o Spotify sugere é... é referente a partição do seu HD onde está instalado o Windows ou seja o famoso disco local C as minhas músicas aqui da rádio gupz estão aqui no disco local F pasta gupz pasta músicas UBS rádio gupz entre parênteses e músicas gupz MP3 então... as músicas... é... gamers digamos assim tá nessa pasta aqui e as músicas do álbum branco como eu servo vocês tá nessa... outra pasta aqui tá na mesma caminho né... só muda a pasta final aqui né... então... disco local F gupz músicas do... disco local F gupz músicas UBS rádio gupz entre parênteses rádio gupz entre parênteses rádio gupz entre parênteses rádio gupz entre parênteses e... o que muda apenas a pasta final aqui que é denominada de músicas gupz não gamers em MP3 então... essa aqui é... gamers não precisa nem dizer até porque tá escrito não gamers na outra aqui então eu consigo me organizar dessa forma então... eu sei que a... a pasta que tá escrito músicas gupz em MP3 é apenas... músicas gamers enquanto que as músicas gupz... é... enquanto... as músicas gupz não gamers obviamente são as músicas não gamers da rádio gupz né... então tá aqui músicas gupz não gamers em MP3 então é isso pessoal eu vou... é... selecionar aqui com vocês mesmo então... simplesmente voltei aqui na setinha de voltar aqui para onde na... sim... para onde eu estava no Spotify no caso aqui arquivos locais né... isso aqui lembra... são setinhas parecidas com as de navegador né... de... de ir e voltar as páginas né... então o que que eu fiz ó... nesse arquivo aqui eu tenho o nome da música que vai tocar que é tipo fã... ar condicionado... como eu dei uma de professor aqui... como eu banquei o professor... na primeira... praticamente na primeira aula que eu lecionei na minha vida... no caso aqui o aulão de Photoshop... em live... nada melhor do que colocar um... um remix... relacionado ao meme de professor né... que como vocês viram... a primeira música que tocou foi... o meme que é... o meme... do dia em que a Dilma... é... do dia em que a presidenta Dilma Rousseff... bancou a professora... teve o momento dela de bancar a professora... quando ela foi ir numa escola... ensinar sobre... é... ensinar as crianças sobre... a dengue né... sobre os cuidados que se deve ter com relação... a dengue né... então sem mais ilongas... eu vou finalizar a live por aqui... pessoal... é... afinal... falta... porque afinal... falta apenas... um minuto aqui para as 10 horas da noite... então eu tenho que finalizar... a live por aqui... sem mais delongas... beleza... então... deixa eu... finalizar a live numa imagem interessante aqui para vocês... vou abrir a captura de janela aqui... essa aqui tá... essa aqui tá legal... mas eu não quero ela não... vou... finalizar... uma imagem que mostre todas as... as minhas fotos aqui... referentes ao tema de natal... de 2022 do meu canal... da minha rede de canais... melhor dizendo né... vamos colocar aqui então... explorer... na pasta... vamos escolher aqui a... a... a janela que eu quero... que no caso é... o explorador... é... no caso é... o... que no caso é... é... a... a janela do explorador de arquivos... com a pasta natal 2022... vamos lá então... abrir a pasta... natal 2022... pronto... aqui está... na pasta natal 2022... ok... vamos dar um ok aqui... e pronto... acho que tá legal... de finalizar a live nessa tela aqui... beleza... vamos lá então... e amanhã tem mais... tá pessoal... então amanhã... deixa eu aumentar o volume aqui... do Spotify... inclusive pra... quase me esquecendo... pra tocar a música... que eu já mostrei pra vocês... qual vai tocar na vinheta de créditos... desta live... então... amanhã vai ter... amanhã vou realizar aqui... a parte 2... do meu aulão... do meu aulão... de Adobe Photoshop... compartilhando com vocês... meus... 10 anos de experiência... com este programa maravilhoso... beleza... então até amanhã... amanhã tem mais... beleza... espero amanhã... poder finalizar... esse meu... esse meu primeiro aulão da minha vida... essa é a primeira aula da minha vida... com sucesso... beleza... espero conseguir finalizar... esse meu aulão aqui... que eu vou... que eu tô... dando pra vocês... com sucesso... beleza... é isso aí então... então... como vocês viram... eu já... na verdade a captura de tela... tá indo aqui em baixo... porque se eu tirar ela... a barra do Windows fica... ela... fica toda preta... né... porque não tem nada... então como... eu... eu acho que ficou mais... como eu acho que ficou mais bonitinho... a tela aqui com a barra do Windows em baixo... com a barra... com a barra... com a barra iniciar aqui do Windows em baixo... eu deixo... tanto a captura de janela aqui no caso... da captura de uma janela específica... no caso aqui... do meu explorador... do meu explorador de arquivos... com a captura de tela em baixo... né... mostrando aqui... o... a minha barra iniciar do Windows... beleza... então é isso aí pessoal... vamos lá então... então como eu já falei pra vocês... amanhã... tá... amanhã... dia 20 de dezembro... eu vou realizar... a parte 2... espero que seja a última parte... do meu aulão... do meu aulão de Adobe Photoshop... beleza... compartilhando aí... meus 10 anos de experiência com o programa... amanhã tem a parte 2 aí... e eu espero que seja... tanto parte 2 como parte final aqui... do meu aulão de Adobe Photoshop... pra vocês... beleza... é isso aí então... vamos lá... Bom meus queridos e minhas queridas... eu vou finalizar a live por aqui... eu espero que vocês tenham curtido... e até a próxima... Falou! aqui eu senti a temperatura... eu pensei... babacas... lá vem os merda... lá vem os babaca... que chega a temperatura... só o que botou a 19 graus... no inverno a temperatura... agravando... ai que bonito... agravando... ai que bonito... aliás... se botar 19... gela mais rápido... bota 24... gela devagar... tá errado... errou... agravando... ai que bonito... agravando... agravando... ai que bonito... tá escrito... ai que bonito... ai que bonito... não quero mais a aula... pra filhinho... de papada... ela... eu... 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 eu...